Música Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho dos mercados de informação e da forma que os mercados de informação são diferentes de outros mercados de produtos, que eu diria assim, mais físicos. O que diferencia o mercado de informação é que o produto é virtual. Diga... Não, é que tem alguém tentando entrar. Tem jeito tentando entrar? Vamos pôr um pouquinho dentro da sala aqui. É verdade, tem gente tentando entrar. Ótimo. Então, o produto de informação tem uma característica que a gente chama de uma característica mágica, no sentido de que eles podem ser... Eles não têm aqueles problemas de logística, não precisam nos preocupar com a última milha, como a gente falou na última aula, porque o produto de informação, ele trafega eletronicamente e hoje até o problema da última milha eletrônico, que era aquela conexão da central telefônica até o ponto lá onde chegava a fibra ótica até a casa da gente, hoje já é fibra ótica, na maior parte dos casos. Então, nós não temos mais problema para transferir produtos eletrônicos. E os produtos que nós estamos chamando aqui de produtos de informação são esses produtos que de alguma forma conseguem transformar em produtos eletrônicos. Mas isso vem... Existem... Então, essa vantagem, essa propriedade mágica de que não tem custo logístico, não tem custo de produção. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui que existe um custo de desenvolvimento do produto de informação. E vamos dizer, ele nota que o produto de informação não é só software. Um músico que está lá compondo uma canção, ele pode passar lá um ano buscando inspiração, enfim, tentando, mudando as notas, até que a hora ele chega e diz, agora minha música está pronta. E a partir dali, ele grava aquela música e ela pode ser... Então, há um esforço grande de desenvolvimento do produto, mas depois ele pode ser copiado à vontade, sem nenhum custo adicional de geração de uma segunda, terceira cópia ou da milionésima cópia. Então, é claro que essa diferença entre os custos de produzir uma cadeira, que sempre que você tiver que produzir uma segunda cadeira, tem um esforço, não só de a mão de obra empregada, mas também matéria-prima e tudo mais. A diferença entre produzir cadeiras e produzir música ou produzir vídeo ou produzir software é grande na lógica. E a gente percebe que existe também uma questão de produzir informação, como ele só tem esse custo de desenvolvimento e não tem custo de produção, depois eles acabam tendo uma característica que é... talvez eles beneficiem aquele que consegue produzir em grandes escalas. Pensa aí no Office, por exemplo, na Microsoft. Por que a gente usa o Word e não usa outros editores? É porque o Word é melhor do que um editor que, de repente, alguém dessa turma aqui pudesse desenvolver? De repente, eles vão dizer, hoje em dia, o Word tem aí 25, 30 anos de... mais e mais, acho que isso tem. Pelo menos 30 anos de história, então tem muito desenvolvimento incremental. Mas eu lembro que lá, numa época que o Word nem era o editor de texto padrão ainda, que a briga estava entre o WordStar e o WordPerfect, depois vocês podem procurar esses nomes aí na internet para vocês verem se encontram, pelo menos, uma telinha do WordStar ou do WordPerfect. Enquanto essas empresas estavam lá tentando se firmar, eu tinha um colega de turma aqui na engenharia que tinha desenvolvido um editorzinho de texto. E nós, os colegas, assim, porque era do colega nosso, a gente resolveu usar o editor de texto dele. A gente apelidava até o editor de texto de Ketzler, que era o sobrenome do nosso colega. Então a gente não usava o WordStar, não usava o WordPerfect, a gente usava o Ketzler. Os alunos aqui, estou falando lá de 1987, por aí. Quer dizer, coleguinha, colega de vocês, o colega de vocês tinha desenvolvido um editor de texto que naquele momento era tão bom quanto os editores que estavam tentando disputar o mercado. Por que que nem o Ketzler, nem o WordStar, nem o WordPerfect sobreviveram? Quem vingou nesse mercado foi o Word da Microsoft. Basicamente porque a Microsoft já era dona do sistema operacional. E uma das vantagens que tem nesse mercado de informação é daquele que consegue colocar mais gente para usar o seu produto. Não é muito difícil a gente perceber isso, só quem não quer ver. Pense o seguinte, se você tem um produto que tem um custo e tem um custo de desenvolvimento, o Ketzler deve ter gasto uns seis meses da vida dele desenvolvendo aquele editor. E a WordPerfect, a WordStar e a própria Microsoft também gastaram um tempo equivalente, uma coisa até maior. Mas ainda assim a questão é quantas pessoas vão usar esse software. O Ketzler tinha 30 colegas usando o software dele. Então se ele fosse cobrar, ele não cobrou, ele distribuiu para a gente gratuitamente, mas se ele fosse cobrar por aquele software, ele ia ter que pensar assim, bom, fiquei seis meses desenvolvendo isso aqui, ele fez isso aí de diversão lá numa disciplina de... Nem era uma disciplina de informática, enfim, era um cara que gostava de informática e começou a mexer com isso aí, enfim, fez aquilo lá. Mas se ele tivesse que cobrar por isso, ele ia dizer assim, bom, se 30 pessoas vão usar o meu software, que eu gastei seis meses para fazer, tudo bem, ele gastou dentro daquela lógica que eu sempre digo para vocês, gaste tempo para aprender, enquanto o tempo você vale pouco. Então vamos dizer lá, a hora dele lá valia cinco reais a hora, dez reais a hora, então se pegar aqueles seis meses lá dele, também continuava sendo troco, era barato, mas na hora que ele pensava quantas pessoas vão usar, tinha que dividir o preço que fosse. Vamos dizer que desse lá, que ele pudesse dizer, isso aqui, meu software vale 30 mil reais, e ele ia dizer, eu tenho 30 usuários, tenho que cobrar mil e um de cada um deles. E daí sabe o que a Microsoft fazia? Quanto que a Microsoft cobrava pelo Word? Quanto que a Microsoft cobra pelo Word hoje? É porque você compra o papel de um ano inteiro. É, mas depois eu vou falar da questão do pacote, o pacote é uma outra sacada aqui dessa lógica do mercado de informação, tá? Mas vamos dizer lá, que a Microsoft, por cobrasse duzentos reais, e o dele, se ele fosse cobrar, ele ia cobrar mil. Por que a Microsoft conseguia cobrar duzentos reais pelo Word? Ou se fosse cinquenta reais pelo Word, o que fosse? Simplesmente porque ela estava vendendo para muito mais gente. Aliás, naquela época, eu diria assim, a Microsoft não estava vendendo para ninguém. A Microsoft ganhou esse mercado, eu posso estar sendo simplista aqui, está sendo inclusive injusto com a Microsoft, então me perdoem, o meu objetivo não é ser injusto com ninguém, é só firmar esse conceito do que é a vantagem de se estabelecer como líder. A Microsoft, a impressão que eu tinha, ela estava só fomentando a pirataria. Enquanto a Word Perfect estava lá preocupada em vender o seu editor de textos, o Word Star também estava brigando lá por garantir que as pessoas estavam tentando enfatizar o seu direito autoral, a Microsoft estava assim fazendo meio vistas grossas, e fingindo que aquilo não era um problema. Ela estava dizendo, olha, é feio, piratear, mas ao mesmo tempo não estava indo atrás, e as pessoas começaram a notar que era fácil piratear o produto da Microsoft, o que fez com que ela tivesse muito mais usuários rapidamente. De novo, posso estar sendo injusto aqui com a Microsoft, talvez eu devia estar falando, dando exemplos assim, sem citar nomes, mas basicamente, empresas que se preocuparam menos em enfatizar o seu direito autoral e mais em construir uma grande base de usuários, acabaram se dando melhor, porque mais para frente elas podiam dizer assim, vem cá, você já usa o meu software, não sei se você usa legalmente ou não, mas vai lá, vou lançar uma nova versão em que você pode se apropriar ou aproveitar todo o conhecimento que você já tem da versão anterior do meu software, e vai ter muito mais funcionalidades ainda, e eu vou vender baratinho aqui para você, e nota, é muito mais barato do que você tem que comprar lá no concorrente que é leio tudo, você vai ter que aprender a usar o software dele. Embora eu possa estar sendo um pouco injusto com a Microsoft, eu não estou sendo totalmente injusto, eu acho que já comentei com vocês aqui que num livro do Bill Gates lá da década de 90, ele mesmo disse, ele relata que numa reunião dos diretores da Microsoft que estavam preocupados em tentar mitigar a pirataria na China, era na China, não era no Brasil, mas eu não tenho por que imaginar que a estratégia da Microsoft para a China e para o Brasil fosse muito diferente naquela época, o Bill Gates chegou lá para eles e disse que a empresa, vem cá gente, não fiquem tão estressados com a pirataria, é melhor que eles usem o nosso software de graça, sem pagar, do que usem o software da concorrência, deixe eles utilizarem, depois nós cobramos dos filhos e dos netos deles, então eu diria, se hoje vocês estão pagando caro para o produto da Microsoft, de certa forma vocês estão pagando porque o pai de vocês usou de graça, ou porque vocês mesmos usaram de graça lá para trás, percebe, mas tem uma, isso envolve inclusive uma estratégia de pensamento de como comercializar produtos, que envolve, primeiro, uma lógica meio de vendedor de cocaína, eu dou de graça para depois poder cobrar, eu dou de graça até que um grupo grande de pessoas use o meu software, e daí eu digo, olha gente, a partir de agora não vai mais ser de graça, não que ele tenha dito que era de graça em qualquer momento, mas no começo ele fazia vistas grossas e deixava passar, comentei com vocês já em uma aula aqui, uma vez eu fui fazer uma perícia de informática em uma gráfica, esse negócio meio assustador, o juiz mandou eu ir lá, mas já fui escoltado para me apanhar, e eu achei que me meti aqui, mas basicamente o que eles queriam que eu fizesse é verificar se a empresa tinha software pirata, e aí o que eu constatei, que eles de fato tinham muitas cópias piratas, não só de produtos da Microsoft, eram três empresas que estavam promovendo aquela ação, era Microsoft, Adobe, e mais uma terceira que eu não vou lembrar agora, mas eu constatei lá que o número de licença que eles estavam usando, ou melhor, a senha da licença que eles estavam usando, era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uma coisa assim, mais ou menos com essas senhas que eu uso para o mundo aqui, quando eu digo lá, senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer, é uma senha para, digamos, que parece que é para facilitar a entrada, não para dificultar, né? O professor usar uma senha que facilita a entrada em vez de dificultar, parece razoável, porque afinal de contas você tem que ter mais alunos participando, né? Mas uma empresa que está tentando proteger o seu direito autoral, colocar uma fechadura na porta, e daí deixar uma placa ali em cima, dizendo, olha, é feio entrar nessa sala aqui sem ser convidado, mas a senha aqui, a forma de entrar é, e você deixar a senha ali, de certa forma, no mínimo mostra que os caras tinham uma intenção, realmente de promover o uso dos seus sistemas, compreendendo isso, compreendendo esse fato de que, já vai lá, de que, quanto mais gente usa o nosso software, mais gente vai querer usar, e mais a gente vai poder lucrar no futuro, tá? No livro eu devo ter sido um pouquinho mais cuidadoso, ao falar de Microsoft, de novo que, daqui a pouco tem alguém aí que, enfim, o pai trabalha na Microsoft, vai dizer, ah, tem professor na, eu não estou, o que eu estou querendo enfatizar aqui, é a lógica, é uma lógica que eu acho que tem alguns casos, tem questões, a Microsoft, acho que em raras situações, se envolveu em disputas, que acabaram sendo disputas comerciais, no judiciário, por exemplo, ela variamente, desculpe, ela raramente se colocou em uma situação em que ela estava fazendo algo ilegal, para ser bem sincero, eu acho que ela nunca fez isso, eles são muito bem assessorados, juridicamente, para fazer isso, mas em muitos momentos, eu não sei o que eu questiono se, a estratégia deles, era a estratégia mais eticamente adequada, porque, tem a impressão aqui que, se alguém acha nessa sala, que pirataria de software, que pirataria de música, de vídeo, de filme, e tudo mais, que isso aí é uma infração menor, eu atribuo a culpa disso, a empresas que adotaram, e adotam essa estratégia, de, não de promover abertamente a pirataria, mas de certa forma, de fechar os olhos para a pirataria, e meio que dizer, olha, eu prefiro que você use o meu software, de uma forma, ilegal, porque você use o software na minha concorrência, eu atribuo sim, e quando eu digo, se tem alguém que pensa assim, é porque eu mesmo penso assim, nós temos uma, a gente tem que ficar se policiando, para fazer a coisa certa, com relação a software, e olha, que nós estamos aqui, no meio de gente, que vai depender disso, vão depender de, vão depender que os outros, façam a coisa certa, com relação a software, até para que vocês, sejam valorizados, se o trabalho em vocês, for ser pirateado por outros, vocês estão aí, uma tremenda desvantagem, de mercado, mas mesmo assim, a gente acha que é, eu tenho a impressão, que a maior parte de nós, diria assim, entre, sei lá, baixar uma música, pirata, e roubar uma maçã do supermercado, baixar uma música pirata, é uma, digamos, é uma, vou ter que chamar de crime, que é crime, mas é um crime menor, não é exatamente o mesmo, você se apropriou, de algo, que pertence a alguém, e não paga, e não pagou, para aparecer alguém, aquilo que era esperado, para uma troca comercial, se alguma vez, você pensou, que assistir um filme, no Gato TV, é legal, você tem que achar, que roubar uma maçãzinha, da quitanda ali, é algo normal também, e é exatamente isso, que está acontecendo, mas nós, de certa forma, afrouxamos um pouco, a nossa ética, para produtos, digitais, para produtos, da informação, Guilherme, você tinha uma pergunta? Não? A senhora, eu vou falar uma coisa, então tranquilo, eu quero mostrar para vocês, dois desenhos, aqui, espero que o pessoal consiga ver, lá, o pessoal que está à distância, consegue ver, esses meus desenhos? Eu sei que você está à distância, mas eu estou dizendo, quem está mais longe, mais longe que você, dá para ver, gente, quem está aí? Ele está falando que sim, beleza, ótimo, pois é, imagine que isso aqui, a parte de baixo, tem uma tigela, virada em boca cabeça, com uma bolinha em cima, e aqui eu tenho uma tigela, com uma bolinha dentro, vocês concordam comigo que, se a gente considerar que a única força agida aqui em cima, é a gravidade, essas duas situações, representam, da mesma forma, situações de equilíbrio, sim ou não? Aquela bolinha não se mexe, e essa bolinha não se mexe, agora, o que acontece, se a gente tiver uma força ali, geralmente, lateral, atuando sobre essa bola? No primeiro caso, aqui de cima, acontece o caos, quer dizer, essa bolinha vai começar a cair para cá, e depois que ela começar a cair para cá, não tem mais o que fazer, se ela voltar, mesmo que pare aquela força, ainda assim, aquele empurrão vai fazer com que isso aqui, dessa ladeira inteira, e no segundo desenho, a partir do momento que essa força deixar de existir, mesmo que essa bolinha esteja aqui, ela vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai voltar aqui, para a maior posição, então, na realidade, aqui em cima, nós temos uma situação de equilíbrio, mas é um equilíbrio, instável, e aqui embaixo, nós temos uma situação de equilíbrio, estável, no sentido que, é de se imaginar que, mesmo que haja alguma, força que tumultue as coisas aqui, que o sistema como um todo, tende a voltar, para o equilíbrio, e aqui, eu não tenho mais essa situação de equilíbrio, o argumento central, o argumento central, nesse capítulo, é que, em geral, mercados de informação, tendem a funcionar mais, como nessa situação 1, que nessa situação 2, aquele que consegue, uma ligeira vantagem, no primeiro momento, no mercado desses, acaba, tendo a sua vantagem, amplificada, no passar do tempo, e aí, de novo, se nós temos que reconhecer, a genialidade do Bill Gates, e da Microsoft, em algo, talvez não seja, no código que eles desenvolveram, ou desenvolvem até hoje, mas seja, em perceber que eles, ou observar, a forma como eles, posicionaram os seus produtos, no mercado, de modo, a garantir, que eles estavam, não só operando nessa circunstância, mas, eles eram essa bolinha aqui, que ia cair para lá de cá, deixando outros concorrentes de fora, de fora da competição, até porque, aquele que começa, o movimento, a partir do momento, que o movimento começou, a sair para cá, para voltar para lá, os outros concorrentes, tem que fazer um esforço enorme, para conseguir tentar, reverter a situação, então, é uma, digamos assim, é uma analogia, para mostrar, e que talvez explique para vocês, um pouquinho, de por que, que em mercados de informação, existe essa tendência, de quem está ganhando, ganhar cada vez mais, é mais ou menos, com aquela música do Ava, The Winner Takes It All, o ganhador fica com tudo, não tem espaço, para concorrência, em mercados, de produtos de informação, claro, estamos falando aqui, de produtos de informação, que se procura estabelecer, como sendo, infraestrutura, para o resto do mundo, já falamos um pouco, em aulas anteriores, e que as empresas, de informática, procuram desenvolver tecnologia, muitas vezes desenvolver, tecnologias proprietárias, como é o caso, do produto da Microsoft, ela é proprietária, no sentido, que a Microsoft, pretende, usufruir sozinha, dos lucros, oferidos, a partir, dos produtos, que ela desenvolve, por outro lado, a Microsoft, procura estabelecer, os seus produtos, como produtos de infraestrutura, para o resto do mundo, então, produtos que vão virar, ou que se pretende, que venham a ser infraestrutura, para o resto do mundo, ou seja, produtos que a gente quer vender, no mercado, e o nosso, argumento de venda é, você tem que usar isso aí, porque todo mundo usa, tem uma lógica, de mercado, diferente, de produtos, que você vai dizer, você tem que usar, esse produto aí, que você é o único utilizado, então existe espaço, aí quando vocês estiverem, vendendo, o know-how, produzido por vocês, de uma forma codificada, por exemplo, num pacote de software, vocês tem que avaliar, vocês estão vendendo um pacote, um pacote é algo que se vê, ele fechado, igualzinho para todo mundo, então vocês vão querer, lógico, a Microsoft, eu preciso vender, para um monte de gente, enquanto o esforço, de desenvolvimento é um só, quanto mais gente, para quanto mais gente, eu vender, eu estou aumentando, o meu denominador, o número de usuários, e portanto, reduzindo o custo, desse produto, para cada um deles, e me tornando, cada vez mais competitivo, quanto mais gente, comprar o meu software, menos gente, vai comprar o do concorrente, porque o concorrente, tem menos usuários, vai ter que vender mais caro, por outro lado, se vocês estiverem, e é muito, é viável também, vocês estarem, numa situação, que vocês não estão vendendo, um produto, que se pretende transformar, em infraestrutura, para todo mundo, que você quer vender, para todo mundo igualzinho, de repente, você vai, você vai, você está numa situação, em que vocês, estão oferecendo serviços, para vocês, para criar, uma solução proprietária, para uma empresa, nesses casos, não funciona essa lógica, nesses casos, porque você está, justamente, desenvolvendo algo, que vai ser usado, por um agente só, então, todo o custo, de desenvolvimento, vai acabar sendo arcado, por aquele, que pagar o financiamento, desse produto, ou desse serviço, percebe, tem duas formas, de ser atuado, nesse mercado, uma é, eu crio algo, que é proprietário, para mim, eu vou ganhar dinheiro, com isso, e o resto do mundo, vai usar, para poder, continuar, no jogo, Microsoft, atua dessa forma, a maior parte, dessas empresas, que produzem pacotes, pacotes, é para ser usado, por muita gente, se é para ser usado, por muita gente, ele vai vender, para você, e vai vender, para o teu concorrente, também, e o argumento, de venda dele, vai ser, olha, é bom você comprar, porque o teu concorrente, lá está comprando, e daí, para o concorrente, ele dizer, é bom você comprar, porque o outro, lá também está comprando, e no fim das contas, todos os que estão no mercado, ao comprarem, estão simplesmente, tendo a condição, de continuar, operando no mercado, e sem ficar em desvantagem, por não ter, aquela infraestrutura, mas vão ter aqueles casos, que você vai chegar, para um agente, e só dizer assim, cara, eu vou vender, só para você, vai custar caro, porque, você vai poder usar, essa tecnologia, de uma forma proprietária, só você vai poder, se beneficiar disso, vai custar caro, porque todo o meu, esforço de desenvolvimento, vai ter que ser arcado, só por você, mas, a garantia que eu te dou, é, eu não vou, vender para mais ninguém, e você vai poder, se beneficiar disso sozinho, então tem esses dois espaços, para a gente atuar, esse segundo espaço, não é um espaço, que se beneficia, dessa lógica, do produto da informação, porque embora, todo o custo, aconteça no desenvolvimento, e embora, talvez você até pudesse dizer, a replica, não tem custo nenhum, o custo, talvez seja contratual, você assina um contrato, lá para o teu cliente, e você diz para ele, só vou vender para você, você vai pagar, todo o custo de desenvolvimento, e daí você vender para mais alguém, ele vai dizer, opa, aqui houve uma infração, aqui no nosso contrato, eu paguei o preço, por todo o esforço, que você colocou, no desenvolvimento desse produto, simplesmente, porque você me garantiu, que não ia vender para mais ninguém, você está vendendo para outro, agora você está sendo, desleal, desleal, ele está feindo um contrato, quer dizer, está fazendo algo, que vai ser questionado, tranquilo, até essa ideia, o que é um produto, embora, seja um produto de informação, um produto digital, você até poderia transferir, mas você não pode, daí por não, por questões técnicas, por questões, às vezes, contratuais, por questões negociais, às vezes, não precisa ser necessariamente um contrato formalizado, e assinado, mas, às vezes, tem um contrato, que é um contrato até verbal, um funcionário desenvolve um produto, como funcionário da empresa, se ele sai daquela empresa, ele não pode levar esse código fonte com ele, para, de repente, facilitar a vida dele, não trabalhar lá em uma outra empresa, aquilo ali é uma propriedade da empresa, não é dele, tranquilo? gente, a maior parte do que nós vamos discutir aqui hoje, está nesse livro aqui, do Shapiro e Varian, são dois professores, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, eu tive algum contato com o Carl Shapiro, enquanto eu estava lá, não dessa segunda vez, lá em 2002, quando eu estive, quando eu estive na Universidade da Califórnia, e naquela época, o Shapiro estava trabalhando, dando suporte lá para o governo norte-americano, em discussões, assim, se os produtos, por exemplo, da Microsoft, eram produtos monopolistas, é claro, o governo americano, é engraçado, os Estados Unidos, teoricamente, o país do capitalismo, eles gostam de fomentar, o capitalista, gostam de fomentar, aquela empresa que consegue se destacar no mercado, mas, ao mesmo tempo, eles gostam de promover a concorrência, então, eles não gostam de empresas, não gostam dessa ideia de monopólios definitivos, e tinham algumas ações que estavam ocorrendo na justiça, lá, justamente, empresas estavam se sentindo, de alguma forma, lesadas, pela forma agressiva, como, de repente, a Microsoft vendia o sistema operacional, e, de repente, ia num pacote, ali aparecia, por exemplo, o Internet Explorer, já instalado na máquina, o que fazia com que usuários, que, de outra forma, talvez optassem por um navegador, que era, à época, considerado tecnicamente melhor, do navegador da própria Microsoft, o Netscape, ficassem, uma atividade enorme, competindo no mercado, então, várias empresas começaram a questionar a prática da Microsoft, e, de novo, ela não estava fazendo nada de ilegal, até porque, isso aqui não foi a Microsoft que inventou, isso aqui é com a lei da gravidade, aliás, as leis da economia não devem ser questionadas por ninguém, não vai ser por meio de decreto que você vai mudar o que acontece, na lei da oferta e da procura, por exemplo, eu até recomendo para vocês, ainda mais estando em sistema de informação, procurem fazer os cursos que se conseguirem na área de economia, para entender como é que funciona o mercado, até para não ficarem nessa situação, nesse momento aqui, nessa discussão do país, vamos dizer, uma PEC, PEC do esticoteto, essas coisas, o tal do esticoteto, não sei se estão acompanhando aí, essa PEC, a PEC é um ajuste, é um ajuste a ser feito pelo Congresso, para viabilizar o orçamento, nesse caso, para viabilizar o orçamento do próximo ano, para atender a promessas de campanha, nesse caso, do candidato que venceu, mas o outro candidato também teria o mesmo problema, porque eles prometeram coisa que não estava no orçamento, então, mas tudo bem, negocia com o Congresso, se passa o que o Congresso aceitar, está valendo, o problema é que, quando eu digo que ele vai contra a lei da gravidade, é a hora que você quer, e de certa forma é a situação que nós temos nesse momento, a hora que você quer propor e aceitar uma situação de, eu quero gastar mais do que eu ganho, porque isso nunca dá certo, eu quero gastar mais do que eu ganho, significa, que bom, ali na frente, ou eu vou ter que ganhar mais, e para eu ganhar mais, no caso do governo, significa, ter que cobrar mais imposto, ou, o imposto é um deles, o imposto tem uma vantagem, que o imposto você consegue cobrar, pelo menos de todos, de uma forma igual, a forma mais cruel de cobrança de imposto, num país como o nosso, é a inflação, a inflação sempre pega, justamente aqueles que você está tentando ajudar, a inflação pega no bolso do mais pobre, não tem como ser diferente, por quê? Porque ricos e pobres comem, todos precisam comer na mesma medida, você precisa comer para matar a sua forma, só que, o pobre que ele está comendo, é uma fatia grande do orçamento dele, ele está pagando muito imposto, imposto infacionário, a hora que as coisas começam a custar mais caro, para ele isso custa muito mais caro, porque é uma parcela muito maior, da receita que ele tem, então, a gente tem que perceber, mesmo as melhores intenções, tem que ser acompanhadas, de um bom conhecimento da técnica, e essa técnica não é muito difícil, é uma das primeiras que ele devia ter, não é nem questão de aula, de lições de economia susticadas, é aquela lição mais básica, para qualquer um de nós, eu não posso gastar mais do que eu ganho, se eu gastar mais do que eu ganho, sabe o que vai acontecer? Eu vou cair na mão do agiótrico, que depois não adianta ficar chamando o banqueiro do agiótrico, pode até ser, que alguém diga assim, pô, mas o juro que estão cobrando de mim, é muito maior do que o juro que cobra do vizinho ali, daí ele diz, pois é, mas é que o teu vizinho tem cara de quem paga a conta, e você, do jeito que você está indo, gastando mais do que você ganha, você está começando a ficar com cara de quem não vai pagar a conta, então tem que cobrar mais de você, percebe? Então, enfim, a gente tem que tomar cuidado para não encontrar as leis da gravidade que existem na física, mas também existem na economia, e essa eu diria é uma lei da gravidade aqui de sistemas de informação, a lei da gravidade de negócios que envolvem produtos que têm um custo elevado de produzir, desculpe, de desenvolver, mas não tem custo de reproduzir. Se não tem custo de reproduzir, alguém esperto, como os geniais desenvolvedores da Microsoft, vai dizer assim, se não tem custo para reproduzir, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer com que todo mundo use o meu software, não tem gasto nenhum adicional para fazer o software, que vai ser usado por um milhão de pessoas, ou por um bilhão de pessoas, custou mesmo, então eu tenho que garantir que um bilhão de pessoas use o meu software, porque ao fazer isso, eu consigo reduzir tremendamente, ou eu reduzo tremendamente o meu custo unitário, posso reduzir o preço do produto na mesma ordem, ou posso até reduzir menos, e ainda assim ter um produto muito mais competitivo do que os meus concorrentes, porque afinal de contas, o que vocês imaginam que seja, que pudesse ser o preço, o melhor preço de venda de um produto para a Microsoft? Como vocês imaginam que a Microsoft define o preço dos seus produtos? Se vocês fossem lá, o cara que tem que definir lá, por quanto você vai vender o pacote Office, como é que vocês definiriam esse valor? Cobrir o preço de custo. E aí? Tá, cobrir, mas Rodrigo, pensa bem, cobrir o preço de custo é fácil, dá para vender o Office por R$ 5,00, e cobrir o preço de custo? Dá, né? Exatamente, considerando que no mundo eles têm potencialmente bilhões de usuários, eles poderiam vender por qualquer coisa acima de zero, é provável que já dê lucro para eles. Então, qual é o valor que eles vão definir como sendo um valor a ser praticado em um determinado mercado? Isso é um valor que não seja caro demais para o pessoal que acabou pensando em piratear e ativar. Exatamente, eles estão sempre buscando isso, eles sabem que vai ter algum nível de pirateamento, é isso? Pirateação? Vai ter uma parte dos usuários que vai piratear o software pelos mais diversos motivos. Simplesmente que tem gente que diz assim, cara, é injusto ele me cobrar qualquer coisa acima de zero porque para ele não tem custo nenhum nisso aí. Na cabeça do cara, mas de novo, é um direito dele que é um... Esse direito à propriedade é o direito que ele construiu a partir da construção daquela propriedade. Foi a Microsoft que criou, então, a rigor, o nosso pensamento não devia ser esse, vou piratear porque o cara é ganancioso e ele está cobrando caro mais de mim. É mais ou menos isso aí, se você achar que você pode piratear em função disso, vai ser a mesma coisa que você entrar num supermercado e ver lá que estão tentando te vender uma maçã por 10 reais e você dizer, eu vou roubar essa maçã porque o cara está querendo me explorar aqui vendendo a 10 reais. Ele tem o direito de tentar vender pelo preço que ele quiser e você pode aceitar aquele preço ou não e ir embora, né, sem a maçã, né, assim, do ponto de vista puramente, assim, de negócio, é isso, tá? Se você não está satisfeito com a proposta do vendedor, você ou barganha para que ele reduza e vê se ele entorte para que ele reduza o preço ou você vai embora, tá? Mas, então, a lógica aí é essa, ele tem que buscar aquele preço em que ele não esteja, por um lado, estimulando exageradamente a pirataria e, por outro lado, e ao mesmo tempo que não esteja inibindo um monte de compras, mas só a pirataria, tem gente que vai dizer assim, olha, por esse preço eu prefiro não usar. Eu volto a escrever no papel e caneta ou eu, a esse preço eu prefiro usar alguma das alternativas, nós temos alternativas, né? Então, tem, por um lado é isso e por outro ele diz assim, mas eu tenho que deixar barato o suficiente, eu tenho que encontrar aquele ponto de equilíbrio. O professor de cálculo 1 podia dizer para vocês lá, como é que é? Eu tenho que encontrar aquele ponto de derivada a zero, é isso? É o ponto em que, sabe, se o preço estiver abaixo disso, eu estou ganhando menos. Se o preço for acima disso, eu estou ganhando menos de novo, ganhando no total. Então, qual é o ponto de inversão dessa curva? É claro, é mais fácil falar do que achar exatamente esse ponto. Mas é isso que eles estão procurando sempre, calibrar o preço de venda por aquele preço que oferece o melhor desempenho para eles em termos de manter o máximo retorno financeiro, na atual condição com o mínimo de pirataria, eles já não precisam mais fechar os olhos para a pirataria completamente, porque afinal de contas eles já dominaram esse mercado. A minha percepção é que o Google Documents e o Google Sheets, acho que eles nem chamam mais assim, né, de Google Docs. Não, sim, tá, mas ainda chamam de Google Docs e Google... Acho que sim, não é. Hoje está tudo meio dentro do Google Drive ali, eles nem enfatizam mais tanto os nomes. Mas esses produtos existem, mais ou menos, com os mesmos recursos, desde talvez de 2005. Qual que é o grande problema do Google Docs hoje? Do ter internet. Bom, ter internet hoje todo mundo tem, né, todo mundo tem internet no celular, então vamos dizer, esse problema está lá atrás, isso é um grande problema para eles, hoje cada vez menos, né. Aliás, uma das grandes vantagens de você usar o Google Docs, e é claro que o Word já foi nessa direção também, o Word trabalha meio lá com aquele, como é que é o nome daquele... O Word Drive, né, o Word tentou ir nessa linha também de permitir que várias pessoas trabalhem no mesmo arquivo ao mesmo tempo, tem uma série que tem coisas... Mas o que eu vejo, assim, para mim, a grande desvantagem, eu como usuário dos dois, né, o que ainda me faz pagar uma licença do Office? O fato de que o Google Docs nunca aprimorou, vamos dizer, os seus recursos para aquela formatação final, quando você precisa, por exemplo, ou imprimir o documento, ou gerar um PDF do documento, que você vai dizer assim, essa é uma versão fechada do documento. O que eu estou falando aqui de paginação, numeração de páginas, geração de índices, ele tem essas coisas, mas não funciona tão bem, pelo menos na minha percepção, quanto no Word. Então, o que eu vejo hoje é que muita gente usa, gente que sabe usar bem os dois, usa o Google Docs, e depois usa o Google Docs para ter aquela vantagem de poder compartilhar, trabalhar em conjunto com outras pessoas que estejam trabalhando no mesmo documento, e daí na hora de gerar uma versão final fechada do documento, traz para o Word e faz uma formatação final no Word. A minha percepção aí é que a Google nunca tentou brigar com a Microsoft pelo software de produtividade. Eu acho que o que eles fazem é o seguinte, eles sinalizam para a Microsoft que eles têm um produto que pode vir, olha, isso aí desde 2005, estamos aí falando de 17, 18 anos, 17 anos aí pelo menos, bastante tempo que eles dizem assim, nós temos um produto aqui, e se a gente mexer um pouquinho com ele, ele vira uma séria concorrência para o Microsoft Office, mas nós não estamos fazendo isso. E provavelmente a sinalização dele é a seguinte, olha, você não mexa com a gente lá no que realmente é importante para a Google, você não entre pesado lá na competição nos nossos mercados, que daí eu não entro no seu. Agora, se você começar a brigar comigo lá, e eu diria que hoje o que é grande mercado, a própria parte de browser, de mecanismo de busca e tudo, a Microsoft criou o Bing, mas não vemos, né? Também nunca deu muita ênfase para aquilo lá, né? Então me dá a impressão assim que a Microsoft tem lá alguma coisa que pode incomodar a Google, a Google tem alguma coisa que pode incomodar a Microsoft, e eles ficam só jogando assim um jogo de, olha, vem se meter comigo aqui do lado de cá que eu não me meto com você do lado de lá. Mas você não acha que às vezes a vantagem que o Google está tendo é bem maior do que a Microsoft? Porque para não estar, tipo, para ter um Bing, tipo, se é concorrência como o Google, é muito difícil, porque o Google já tem uma extensão do YouTube, de várias outras... É, se você me perguntasse hoje, se me dissesse assim, olha, você pode escolher qual empresa você quer ir presente, a Google ou a Microsoft? Eu, para ser bem sincero, eu ia me dizer, se você me dá uns seis meses para fazer essa análise com bastante cuidado, tá? Porque eu não sei te dizer assim tão de bate-pronto. Sem dúvida nenhuma, em tudo que depende de estar conectado, a Google sempre foi melhor desde lá de trás, né? Aliás, a Microsoft teve um momento que ela correu o risco de deixar de existir, ou de fazer sentido, talvez, quando, lá com a Netscape, até não foi nem quando, né? Quando a Netscape mostrou que podia, que a gente poderia fazer por meio de um navegador, de um browser, né? Aquilo ali podia ser a forma das pessoas interagirem com o computador, e aí uma computação já voltada para a nuvem, mesmo antes disso aí se consolidar definitivamente, ao que a Microsoft ligou. A Microsoft entrou atrasada na internet, na lógica da internet. E por que a Microsoft entrou atrasada? Por aquele mesmo motivo que a Kodak, embora tenha, vamos dizer, entrado, tenha sido um dos primeiros desenvolvedores do filme digital, nunca conseguiu avançar nisso aí, porque era contra o negócio da Microsoft. A Microsoft ganhava dinheiro vendendo pacote, né? Vendendo licença para colocar a software numa máquina. Se, de repente, aparece uma tecnologia agora que diz, olha, talvez a máquina não precise ter software nenhum ali, eu só preciso de uma BIOS para fazer ele conectar com... Não estamos nesse... Não vamos por aí, né? Tanto mais... Eu só preciso que a máquina... Eu quero que o computador seja uma máquina burra, de novo. Que vai ser só um monitor para conversar com um servidor que vai estar do outro lado, né? Então, a Microsoft... A Google foi muito mais nessa direção. É uma direção de quase uma volta à lógica do mainframe, né? O que era o mainframe? O mainframe era todo o processamento acontecer de uma forma centralizada e na ponta a gente tinha terminais, né? A computação pessoal, que foi o, digamos assim, o paradigma em que a Microsoft reinou, era... Opa, o controle está todo na máquina do indivíduo aqui. Então, o processador... Eu preciso de um processamento forte aqui. E essa ida para a nuvem, agora... Ela não chegou a voltar para a situação mainframe, porque o nosso computador pessoal não voltou a ser só um mero terminal, né? A gente ainda tem muito processamento acontecendo localmente e, provavelmente, nós vamos manter isso, porque aí a gente passa até aquela vantagem de... Vai para a nuvem, o que tem vantagem está lá e mantém o processamento local, o que tem vantagem está aqui. Mas eu não sei quem dizer qual das duas empresas é a melhor... Uma coisa que você pode fazer, até para ver isso, quando a gente não sabe, uma pessoa não consegue fazer isso, você pode dizer assim, o que o mercado acha? Então, dá para você entrar na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? E ver lá como é que estão precificadas essas duas empresas e você vai notar que isso varia de tempos em tempos, ou seja, a percepção do próprio mercado muda sobre quem tem vantagem, principalmente porque essas coisas continuam acontecendo. Quer dizer, são mercados em que esses desequilíbrios são muito fortes, né? E, dependendo de como a bolinha começa a cair, ela cai rápido naquela direção e depois não volta mais, tá? Então, eu penso aqui também em relação à questão de uma vantagem também que eu acho que no lado profissional, como esses aplicativos do Word, o que é que é isso? Parece muito mais profissional, assim, culturalmente. Às vezes, tem que ter diferença no sentido de recursos, você consegue fazer tudo os dois, só que profissionalmente parece que é muito mais adequado usar o Word ou o Excel do que o... É, e aí tem outra forma dessas empresas lidarem com esses mercados, né? Às vezes, quando você tem aquela percepção assim, parece que o Google Drive resolve tudo, né? E por que as pessoas... Às vezes você vai dizer assim, estudantes e professores, nós estamos aqui, opa, para nós parece bom. Aí chega lá no mercado empresarial e o mercado empresarial tem uma preferência, ou pode ter uma preferência, por uma outra solução tecnológica, porque é uma solução tecnológica que faz com que a empresa se sinta mais segura ou sinta que, enfim, ela tem mais controle sobre a informação, o que quer que seja. Tanto que vocês vejam que, é curioso nós, nós, por exemplo, usamos muito... Durante a pandemia, nós aqui como universidade, nós seguimos a Google, nós fomos ao Google porque nós usamos o Google Meet, quando as empresas, ou quando o dilema para as empresas não usa o Google Meet, eles usam o Teams. O que é mais... Para nós aqui, notem, tem uma outra característica desse capítulo aqui, né? A gente acha uma desgraça o Teams, não sei se já tiveram oportunidade de fazer alguma reunião no Teams ou fazer alguma coisa usando essa tecnologia, já ou não? Já? Para mim é sempre dor de cabeça, mas pode ser que seja dor de cabeça simplesmente porque eu estou muito mais condicionado e conheço muito melhor outra tecnologia. Tem bastante a ver com esse capítulo aqui, né? Tecnologias que a gente conhece melhor e que mais gente conhece melhor vão ser aquelas que vão continuar, né? A bolinha vai continuar caindo em uma determinada direção. Mas a Microsoft é forte com as empresas. Ela consegue convencer as empresas que, e talvez seja verdade, o ambiente dela é mais seguro, o ambiente dela é mais robusto. Eu não posso garantir, mas eu imagino que seja mais difícil você ver alguém tentando fazer um zoom bombing, né? Vocês já viram os fenômenos? Zoom bombing é quando alguém invade uma aula, né? Para fazer uma... Enfim, eu passei por duas situações, assim, bastante... Uma delas bastante pesada, lá na Universidade da Califórnia, do povo fazendo lá, mostrando muito mais do que você gostaria de ver no vídeo. No meio de uma palestra, imagina, palestra de Berkeley lá, e de repente começam a aparecer umas coisas que você dizia, melhor fechar a minha câmera, fechar... Não é fechar a minha câmera, é fechar o meu monitor, porque eu não quero ver o que que... E o ano passado nós tivemos uma situação aqui na Universidade também que numa aula da especialização em ciências de dados também entrou um grupinho... Cara, na hora que eu vi os nomes que começaram a entrar lá dentro de uma chamada, né? E eu falei, cara, esse povo aí não está com carne. Sabe, já me deu um... Está com carne, vamos zoar a nossa palestra. E a professora que tinha chamado a palestra estava muito entusiasmada, estava vindo um monte de gente. Eu falei, mas de onde que veio essa gente? Ah, não, eu postei no... Não sei se foi no Instagram ou no Facebook. Ela postou o link de onde ia acontecer a palestra, né? Aí, enfim, talvez a Microsoft diz que eles conseguem fechar muito mais as portas para esse tipo de situação. Mas, enfim, aí é a forma como cada uma dessas empresas, ambas, tanto Microsoft como Google, são empresas que entendem muito bem isso aqui, né? E cada uma está tentando se posicionar aí dentro, mas sempre tem que entender que ela só consegue... Por exemplo, a Microsoft, por mais que ela de repente tenha percebido, opa, o mundo foi na direção da internet, o mundo foi na direção da nuvem e tudo mais, mas ela era uma empresa que tinha se organizado completamente dentro de uma outra lógica. Então, ela é aquela empresa que tem que fazer a transformação digital, né? Uma transformação de algo que ela era em algo que talvez agora ela precise ser. A Google já entrou dentro de uma nova lógica. Então, eu até queria dizer que quando é que esse tipo de situação, isso aqui alguma vez se reverte, né? Porque dá a impressão assim que não tem o que fazer, né? Se eu estou aqui em ouvindo, solvendo, soprando nessa direção, nunca mais eu escapo desse cara que é seu ganhador do mercado. Aqui ninguém empurra para cima, né? Mas sabe quando o que acontece disso aqui, dessa empresa que deixar de ser a vitoriosa? Quando isso aqui deixa de fazer sentido. Quando isso aqui, isso aqui é, vamos dizer, a gente também chama de paradigmas, né? Quando esse paradigma, quando um determinado paradigma, que era aquilo em que aquela empresa conseguiu estabelecer a sua, o aprisionamento de todos os seus clientes e o bloqueio de todos os concorrentes, quando de repente aquela tecnologia deixa de fazer sentido. Então, tem um questionamento sobre ainda faz sentido a gente usar o Word, quando dá para usar o Google Docs, eu diria assim, é provável, aliás, lá desde 2005, eu questiono isso. A Google tem uma ferramenta aí que ela pode, sei lá, melhorar um pouquinho, algumas das características daquele software ali, ele consegue tirar a Microsoft do, vamos dizer, do mercado de pacotes. Mas, de novo, a questão é, ele tira a Microsoft do pacote Office, a Microsoft sai desse mercado e a Google fica com um mercado que não tem também, de novo, não é um mercado importante para ela, até porque a Microsoft vendia pacote, a Microsoft cobra de cada um de nós que tiver uma licença, cobra lá uma unidade. O Google, o modelo dele não é esse. Então, ele tira da Microsoft e não ganha nada, ou ganha pouco. E aí, a Microsoft está lá do outro lado, pensando também, de que forma que eu consigo mostrar para a Google que se ele entra aqui no meu negócio, eu consigo dar uma vacalhada no negócio dele também. Eu tenho a impressão que tem, é por isso que a gente não entende por que que, de repente, o Google Docs não melhorou ao longo desses anos todos, continua tendo exatamente os mesmos recursos. Eu acho que eles colocaram isso ali só para incomodar a Microsoft. Eu digo, olha, com um pouquinho de esforço, eu te incomodo. Então, não venha entrar nos meus mercados que eu me incomodo assim. E aí, os dois vão seguindo e vendo. Mas, com o tempo também, o mundo vai indo mais em uma direção do que na outra e, às vezes, um quadradinho vai deixar de existir. Então, realmente, mas eu não sei dizer que se eu me perguntasse se eu ia ser o dono de uma empresa ou da outra, eu ia dizer assim, me dê uma eternidade para eu pensar, porque são dois grandes negócios, mas, ao mesmo tempo, dois negócios que, como a maior parte dos negócios de tecnologia e informação, são muito vulneráveis a, vulneráveis a falar que, em algum momento, essa lógica, a lógica inteira do negócio pode deixar de fazer sentido, que apareça uma coisa diferente, e aí começa tudo de novo. Pelo menos a gente tem essa possibilidade, senão seria triste, você é escravo da Microsoft, o resto da vida, ou você é escravo da Google, o resto da vida, ou da vida do... Qual que é a nome da Facebook agora? Meta, né? Meta Verso. Meta Verso. Não, Meta Verso é o produto, né? É Meta, né, a empresa? Meta. Ou da Meta, tá? Vamos ficar dependentes deles o resto da vida? Não. Por quê? Porque tem... De vez em quando acontece que, olha, essa lógica inteira, tira fora que surgiu uma coisa diferente aí. E não são coisas que acontecem da noite para o dia, mas são coisas que acontecem com aquela empresa que era a dona do paradigma anterior, dentro de uma panela, como se fosse um saco lá, você esquentando a panela, e ele dizendo, tá ficando quentinho, eu não tô nem percebendo, né? Aí morre quem morre cozido lá, porque continua achando que o seu negócio faz sentido. Gente, esse livro que eu sugeri para vocês ali, deixa eu ver, eu acho que vocês têm que... Marquem esse negócio de ir para ler nas férias agora, tá? Vale a pena. Aqui temos uma versão alternativa daquelas que eu digo para vocês, assim, né? Se nós fôssemos... Se nós não tivéssemos sido corrompidos por achar que o direito de proprietário do outro não vale nada para estar aqui no digital, eu ia dizer, compre o livro do Chapirro e do Vale. Eu fico mais ou menos tranquilo em ter essa cópia, apontar para essa cópia alternativa aí, porque esse livro não está mais à venda. É um livro de 1998, acho, 99. Mas é um livro que eu digo assim, se alguém encontrar no seu físico aí, vale a pena comprar. Se não, esse aí está meio desformatado, tudo foi uma coisa que eu achei na internet mesmo, mas o conteúdo está todo aí. Como ele foi escrito lá em 1998, 99, vocês vão ter, para ler esse livro, vocês vão ter, as dificuldades vão ter assim, porque senão tem que voltar no tempo, né? Ele vai estar falando lá de novo de empresas que eram as empresas que estavam fazendo a diferença na época. Algumas delas ainda estão por aí, outras delas nem existem mais. Eles vão dizer, que de acha isso aqui? Então vai exigir um pouquinho de, até de arqueologia eletrônica, para vocês entenderem, de que empresas eles estão falando nos exemplos. Eu vi vários dos exemplos. Aliás, até teve uma época que eu pensei em fazer, só que eu não tive fôlego para isso, eu queria fazer um livro de apoio a esse livro aqui, trazendo exemplos recentes. Não tive fôlego até porque eu pensei o seguinte, eu queria fazer isso lá para 2010, e daí eu pensei, caramba, mas em 2020 vou ter que fazer de novo, depois em 2030 vou ter que fazer de novo, para ter exemplos do momento, para as teorias que estão aí dentro. Mas é um livro que está falando de sistemas o tempo todo, está falando para a gente da área de sistemas, ou gente que gosta de tecnologia, mas os dois autores aí são economistas. Então eles estão tentando explicar para a gente, a partir de perspectiva e teorias da economia, para dizer por que isso aqui acontece. Mas tem umas coisas bem bacanas aí. Inclusive, essa primeira frase aqui que inspira o nosso capítulo 11, está aqui em cima? Bens de informação são caros de produzir, mas baratos de reproduzir. É lá do livro, é tirado dele. Bens de informação são caros de produzir e baratos de reproduzir. Nós temos que tomar cuidado aqui, que eu já falei para vocês, que eu falei em, tem custo de desenvolvimento alto e custo de produção baixo. Note que a palavra que eu estou falando de produzir é o que eles estão chamando de reproduzir aqui. Ele fala, são caros de produzir, e o que ele está dizendo assim, é produzir a primeira cópia, produzir a matriz, que no fim das contas é o que eu estava chamando de custo de desenvolvimento. E barato de reproduzir é, seria entrar no ritmo de produção e criar mais cópias daquele item. E o livro é cheio de, vamos dizer, não só de frases como essa, mas depois de explicações de porquê isso acontece. Então, de novo, acho que assim, para a gente, de sistema de informação, esse livro devia ser uma bíblia. Ele permite vocês entenderem, entenderem do negócio, a partir de uma perspectiva econômica, e ao mesmo tempo, permitem vocês, permitem vocês falarem com os profissionais, da área de negócios, e permitem vocês entenderem isso aqui, a partir da nossa visão aqui de computação também. Hoje é dia de, agora todos os nossos dias são dias de estrelinhas, não temos mais o, para se vencer, eu nem voltei no carro, ele me deixou traumatizado aquele dia. Então, eu só fui lá para confirmar que pelo menos eles vão deixar baixar de todas as informações das nossas interações anteriores, e isso está tudo tranquilo, está tudo lá. Então, nós vamos para o nosso método aqui, nessas últimas aulas aqui, vamos falar das nossas questões propostas. E ficamos aqui no nosso esquema das estrelinhas, como avaliação também. Então, questão número 1, o que é a teoria dos retornos decrescentes, e por que ela não se aplica à informática em muitos casos? Quem quer responder essa aí? Se alguém quiser responder a distância também, é só abrir o... Gente, vocês não vão me dizer que vocês não leram esse capítulo, aí eu desisto de vocês. Tem prova hoje mesmo. Sim, tem prova hoje, mas não quer dizer que para ir na prova de hoje, vocês largam outra matéria. Vocês vão me olhar, eu vou contar uma coisa para vocês, eu sou o cara que mais elogia essa turma. O que eu digo, eu não tive nenhuma vez que, nessa época do ano, eu ainda estava com 35, 36 pessoas e 44. Então, isso aqui é muito joia. Mas não adianta dar em corpo o presente, né? Senão, daqui a pouco, tem como chegar os meus colegas lá e dizer, olha, tinha razão, foi o menor século, só eu que achava que eles eram de perto. É, Diego, tem alguém com o problema da última milha e fez também? Não, acho que não. Não, retornos decrescentes, retornos decrescentes envolve um aumento na produtividade, eventualmente acarretando um decrescimento da eficiência total. Não é isso, mas já dá para perceber que você deu uma olhada lá. Pensa o seguinte, vocês lembram lá, quando a gente falou lá do paradoxo da produtividade, e a gente dizia lá, olha, no fim das contas, se tem uma empresa aqui que está fazendo algo muito melhor do que os concorrentes, os concorrentes vão tudo olhar o que ela está fazendo, tentar fazer igual, e logo em seguida, meio que neutraliza a vantagem daquela empresa. Então, mercados de retorno decrescentes, eu até acho, eu não gosto desse termo retorno decrescente, mas, porque eu acho que existem mercados que tendem a um equilíbrio. É mais ou menos, o retorno decrescente é mais ou menos isso. Você pode ter feito um esforço enorme, e você se posicionou aqui, a tua empresa está com um desempenho melhor dos concorrentes, você está subindo aqui. Mas existe um esforço enorme também da gravidade que pode te empurrar para baixo. Então, basicamente, os economistas tradicionais, eles dizem o seguinte, todos os mercados são assim, se tem alguém que está ganhando muito, vai ter um monte de gente de olho gordo lá, que vai encontrar forma de copiar o que o cara está fazendo, e daqui a pouco ele não está ganhando tanto, porque o mercado está, tem alguém que está se dando muito bem, vai entrar um monte de empresa para concorrer, e daí vai fazer o negócio daquele cara ficar um pouco pior. Por outro lado, quando o mercado fica ruim, algumas das empresas que estavam nesse mercado desistem, saem, e aí ele volta a ficar melhor. A teoria dos retornos decrescentes, no fim das contas, ela diz assim, os mercados têm um equilíbrio. É aquela teoria liberal dos economistas tradicionais, não precisa mexer no mercado, que o mercado se resolve. É claro que esses economistas liberais, eles não estão preocupados lá com fábricas de, fábricas e, enfim, empresas que seguem essa lógica. A lógica da informação aqui, a gente já viu, não é de, deixa tranquilo que o mercado se resolve. O mercado se resolve no sentido de que, gera um opólio. É por isso que até os gringos, quando eu comecei a falar lá que, o Carl Shapiro tinha sido chamado pelo governo americano, para ajudar a entender esse problema dos monopólios, e ver como resolver isso aí. E teve um momento lá atrás, que a Microsoft esteve a, prestes a ser dividida em duas empresas. As cortes americanas lá, os tribunais americanos, perceberam que existia de fato, uma, e não era, não é que a Microsoft tivesse que fazer nada de legal, não, mas o simples fato dela existir, ter que ser dona do sistema operacional, e dos aplicativos, e tudo, aquilo ali era uma, gerava uma situação praticamente de venda casada, não intencional, ou pelo menos não claramente intencional, mas algo que favorecia tremendamente aquela empresa, e gerava um monopólio, e de novo, mais que o americano seja, ele seja a favor do capitalismo, ele é a favor do capitalismo com competição, para tentar manter o nível de eficiência elevado, e o nível dos preços baixos. Diga aqui. É que, o governo, então, o retorno de crescimento, é bastante, o gato posto crescente, que menciona no livro, enquanto um, ele é sempre um tem que vir, ou outro, na parte mais, da lei informática, uma pequena vantagem em relação aos outros, uma pequena vantagem se transforma em uma grande vantagem. e também menciona no livro, que softwares, que são facilmente, obrigados a fazer, eles também, não, você não se automaticamente coloca no retorno crescente, e daí, vai ser facilmente confiado, e vai melhorar o governo do governo, no jogo. Isso, a, então, ele diz que software, é uma indústria de retornos crescentes, notem, e daí você vai dizer, mas todo, todo, todo software? Não, esse software, que tem essa característica de, custos elevados de produção, até porque o custo elevado de, desculpe, tem que tomar uma cuidado aqui, para você, vou usar o mesmo tempo que eu usei ali, ah, é no livro lá, que aparecia, custos elevados, de acordo com o Carl Shapiro, lá, custo elevado de produção, daquela, desenvolvimento, por que isso? Porque esse custo elevado de produção, nem muita gente vai se arriscar a fazer isso, mas depois, custo mais, muito baixo de reprodução, ou de replicação, porque daí, depois que eu fiz aquele gasto inicial, eu, 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 eu me dou muito bem no mercado, a ideia é, é intensivo de capital, porque, você precisa ter grana para fazer, no começo, mas depois que você fez, você está sozinho, até porque outros, mesmo que eles digam, pô, essa ideia é legal, mas eles vão dizer, o Alexandre já fez, não adianta eu tentar entrar, num negócio agora, porque é rolar a pedra para cima da montanha, tá? se eu já jogar futebol, na restante inclinado, sim, que tem um time que está, eu estava voltando, eu fui dar aquela palestra lá, em Francisco Leutrão, e daí, o engraçado, que é, você vai num avião, daqueles turbo hélices, até, até Pato Branco, e daí, Pato Branco, com a Francisco Leutrão, eles buscaram lá, e foram de carro, e é uma pirambeira, assim, é uma montanha atrás da outra, e daí, eu estava conversando com os caras lá, eles falam de futebol, quando é que você joga futebol aqui, porque eu não consegui ver um lugar, que dê para fazer um campinho plano, né? Mas, às vezes, quando não tem lugar plano, você tem um campinho inclinado, mas é claro que o campinho inclinado, quem está jogando na direção, que a gravidade ajuda, leva uma tremenda vantagem, tá? Então, aqui, é essa história aqui, né? A gente, quem está ganhando, ganhou um pouquinho, é difícil o outro conseguir ir na direção contrária, tá? Então, é isso aí mesmo. Então, em geral, mercados de informática, esses, em que a gente tem aquela característica, de custos elevados de gerar a primeira cópia, mas custos baixos de gerar novas cópias, nesses mercados, esses mercados são o que eles chamam de mercados de retorno crescente, que a tendência é, quem está ganhando, vai ganhar cada vez mais. Não são todos os produtos de informática que são assim, porque, de novo, se você estiver fazendo um produto que vai ser proprietário, para uso exclusivo daquela empresa, você teve o custo de produção, de desenvolvimento, que vai ser, que no fim das contas, não vai ser dividido, você não vai criar um denominador para dividir, tá? Porque é só um usuário, só uma empresa que vai usar. Nesses casos, aí a informática funciona exatamente da mesma forma que os outros produtos de mercados tradicionais, tá? Por que os benefícios da utilização de uma determinada tecnologia ou produto são consequência do grau de adoção pelo mercado? Diga lá, não, né? Mas, vou dizer, ainda tem, ainda tem gente, mas, de fato, hoje em dia não faz mais sentido, mas o fax, é aquele negócio, não adianta você ter uma máquina de fax de um lado, se você não tiver alguém, você quer mandar o fax para alguém, tem que ter uma máquina receptora do outro lado. E ter só dois, tem até uma conveniência, uma pessoa se diz assim, olha, vamos supor que não tivesse tecnologias alternativas concorrendo com a gente, não tivesse nenhum, todas as nossas tecnologias digitais não estivessem disponíveis, e a gente tivesse aqui em Curitiba uma máquina de fax, que conseguisse, milagrosamente, conversar com uma máquina de fax na Europa, e essa fosse a forma mais rápida de transferir, pensa lá na época do Citelec, se você tivesse uma máquina dessa, ter essas duas máquinas em cada lado, provavelmente já seria tremendo no negócio, mas faz muito mais sentido, essa é o tipo da tecnologia que faz muito mais sentido, quanto muita gente tem, tanto que embora, agora você não vê mais ninguém usando fax, mas até cinco anos atrás, você ainda tinha gente usando fax, por quê? Porque era uma tecnologia que muita gente tinha, então ainda era relativamente fácil, por mais que já não fizesse sentido, o fax envolvia, em muitos casos, você pegar um documento digital, imprimir ele, botar na máquina de fax, para transformar ele em um digital, escaneado do outro lado, e talvez para a pessoa imprimir do outro lado, então é uma coisa que já não faz sentido, mas como tinha muita gente que tinha, que era uma rede estabelecida, ela continua funcionando. De que forma as redes de usuários contribuem para retornos crescentes e para o distanciamento entre o líder e outras empresas que tentam participar do mercado, deixa eu só aqui marcar o Lucas aqui, diga, eu queria que você fosse uma ideia de um fio de vestido, se você tem uma rede de usuários que você utiliza da sua tecnologia, você vai ter uma ideia da onde você precisa guiar as superiorias e coligir seus erros. Isso, a gente normalmente tem essa situação de, se muita gente conhece, lei de oferta não é quem procura, né? Aquilo que tem bastante gente que conhece, custa barato. O que que há uns anos atrás, estava louco aí, nessa turma aqui, tem alguém que programa em COBOL? Não? COBOL, gente, é uma linguagem da, sei lá, que ela era, era a linguagem da vez na década de 1970. Só que há uns anos atrás aí, deu surto de novo de COBOL, por quê? Porque a maior parte não, mas tem muito sistema de bancos, por exemplo, que ainda é do tempo que esses sistemas foram inscritos em COBOL. E aí você precisa dar manutenção nisso aí, ajuste e, claro, muito desse software foi sendo migrado ao longo do tempo, mas ainda tem muita coisa feita em COBOL. E aí, não tinha mais ninguém que soubesse programar em COBOL. Aí sabe o que começou a acontecer? Começaram a pegar gente que já estava aposentada, dizendo que ia voltar para ativa, nós vamos ter que pagar o salário de ouro aqui para você voltar. Porque, sabe, tinha meia dúzia de pessoas que conseguiam trabalhar com aquilo. E aí começou a ter um monte de gente da idade de vocês aprendendo COBOL de novo, porque percebeu, opa, aquilo ali é um nicho, né? Acho que nesse momento, pelo menos eu não tenho ouvido falar muito em COBOL, mas eu tenho a percepção, agora o povo está sossegado, os velhinhos estão dando conta. Mas, o fato é que às vezes, né, você tem esse tipo de situação em que não tem mais quem conheça ou não tem quem conheça e aí fica muito caro. Então, é claro, as empresas vão tentar fazer cada vez mais, se está caro, vai tentar migrar, assim que ela puder, ela troca aquele software com outra linguagem, mas às vezes tem que desenvolver milhões de linhas, né, de código. Às vezes, vamos continuar com COBOL, aqui é mais fácil, de quando ressuscitar um velhinho lá, do que tentar reescrever todo esse código, né? De graça. O que é que não é que você conhece? É sobre essa custo de trocar? Essa é uma outra coisa, custo de troca. Essa é uma negócio interessante, para vocês entenderem, às vezes, até o porquê que as gerações, pessoas mais velhas, tendem a ficar presas a velhas tecnologias. simplesmente o que elas conhecem. Zona de conforto, você quer dizer? Não é só, zona de conforto, o conforto é pouco, porque não é assim, dizer assim, ah, está com preguiça de mudar. Cara, o cara botou 20 anos da vida dele para aprender aquilo, agora você está dizendo para ele, esqueça isso aí, que nós viemos com uma ideia nova, ele vai dizer, não, eu morro usando aquilo, né? E é por isso que, normalmente, ele não tem mudanças tão rápidas de uma tecnologia para outra. Tem gente, tem empresa de celular ainda vendendo aquele celular de tijolão, por quê? Porque tem gente que vai dizer assim, eu não quero. E o cara paga o mesmo preço que ele pagaria num smartphone, ele paga num tijolão daquele estilo Nokia, né? Ele não quer, deixa eu dizer assim, ele não quer porque, sempre que ele tem raiva da tecnologia nova, não, aquilo para ele é, 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 é muito, é distrativo, talvez não tenha sido o melhor. Exemplo, mas vou dizer para vocês, para mim, para eu sair do, do, do office, por exemplo, agora não é mais nem tanto, mas uns anos atrás tinha muito aquela questão de por que ficar no office da Microsoft pagando, sei lá, o que quer que fosse o preço da Microsoft no momento, tá? Eu vou dizer assim, na média, talvez eu, falei, tem uns, uns, agora a última vez que eu fiz uma licença do office, que eles me deram uma licença por, que dá para colocar em cinco máquinas por 80 e poucos reais do office, né? Achei bem, por um ano, achei bem razoável, porque dá para ter na minha máquina aqui, dá para ter na minha máquina em casa, e ainda dá para a máquina dos meus filhos, que não usam o office porque não estão prisioneiros deles, mas não estão prisioneiros assim no sentido, eles usam o Google Drive, o Google Docs, e acham que ele tem todos os recursos, mas por que? Eles não sabem formatar um documento do jeito que eu consigo formatar no Word, tá? E mesmo, eu vou dizer assim, mesmo quando o Google Drive, o Google Docs, tiver ferramentas que permitam formatar da mesma forma, para mim, talvez ainda seja mais conveniente continuar pagando a licença do office do que ter que aprender a fazer isso num outro software, por fazer preguisado, né? Custos de troca, tá? Existe sempre um custo de você trocar entre aquilo que você conhece para o que você não conhece. Então, em geral, se você vai notar assim, que isso é uma coisa que se faz com o software, você está criando uma nova versão, você procura fazer com que a nova versão do seu software aproveite todo o conhecimento que o usuário tem da versão anterior, porque você quer que ele tenha o mínimo de custo de troca da versão anterior para a nova, porque se tiver muito, se for muito diferente, ele pode avaliar a possibilidade de dizer assim, já que essa empresa mudou tanto, eu vou ter que aprender uma coisa, deixa eu ver quais são as outras alternativas do mercado. Agora, quando ele consegue levar todo o conhecimento que ele tem da versão anterior para a nova, ele diz assim, não quero nem ver o que mais tem no mercado, porque isso aqui eu já conheço, o outro eu não conheço. Pensa, aquilo que eu aprendi quando a minha hora custava R$5,00, eu não quero trocar agora por algo que vai me custar R$200,00 a hora. Se eu tiver que aprender agora, vai custar R$200,00 a hora. Então, eu prefiro continuar usando o que é certo e é errado, porque ao mesmo tempo que eu prefiro continuar usando o que eu já sei, ao mesmo tempo faz com que eu seja mais eficiente dentro daquilo que eu já sei fazer, mas ao mesmo tempo me impede de fazer algo diferente. Então, a hora que isso aqui, o meu paradigma vai para o espaço, aí eu estou completamente desarmado, porque aí eu não tenho o que eu posso fazer. se a Microsoft jogar os bets e dizer assim, não vou mais, não tem mais Office, agora você vai se conforme e usar o Google Drive para fazer os seus documentos, eu vou dizer, agora fiquei eu e vocês que estão usando pela primeira vez, nós estamos tudo absolutamente nivelados. Então, é isso que faz, por exemplo, que o chefe de vocês lá na, precisam fazer o estágio lá, você nota-se pouco, mas o professor lá na faculdade me falou que a tecnologia da vez é essa, até nem acontece tanto isso, porque as empresas procuram ser agressivas também, mas enfim, eu vejo que essa tecnologia é melhor, mas o meu chefe insiste em usar uma tecnologia que ele conhece bem, mas que já não é a mais atual. Por que ele faz isso? Porque a hora dele vale muito para ele trocar a princípio. E se ele tiver que aprender aquela tecnologia que você está dominando e ele está achando melhor, ele vai ser, ele e você, quer dizer, ele virou um estagiário igual, né? Então tem assim, não fica no sentido de, pode ser que a decisão dele no longo prazo faça com que ele só insiste em algo que vai deixar existir. mas existe ainda um período enorme aí de zona cinzenta em que não está caro, se a nova tecnologia está prometendo ser a bola da vez, se de fato é ela que vai vingar. Por outro lado, ainda tem muita possibilidade de usar aquela tecnologia que quem já conhece usa bem e você não consegue então definir exatamente qual é o momento de pular fora disso aqui e dizer, opa, isso aqui foi para o binário, né? Mas dá para vocês esperamos entender um pouquinho o que que faz, né? Quem já conhece algo muito bem, é curioso porque justamente o especialista é o que vai ser mais resistente à mudança, porque ele conhece aquilo muito bem. E o outro que está se apresentando lá com novidade, com bom, ele não conhece nada. Então ele vai olhar para aquilo e dizer assim, pô, mas o outro lá é possível fazer e de fato ele consegue fazer muito rápido. Talvez uma pessoa que não tenha conhecimento de nenhuma das opções, claramente pudesse optar pela nova e devesse optar pela nova, mas ele tem quase que obrigação de insistir em continuar na mesma linha que ele estava, né? É aquela velha história lá de que a trajetória de sucesso em algum momento vai levar ao fracasso, mas talvez o fracasso não seja amanhã, talvez o fracasso seja daqui a dez anos e ele tenta empurrar isso aí para frente, porque isso significa que ele ainda pode ter nove anos de sucesso antes do fracasso. O que mais? Por que as empresas da informática divulgam o lançamento de seus produtos com grande antecedência quando em outros setores o desenvolvimento de novos produtos é mantido em segredo até a sua colocação no mercado? Já viram o Fórmula 1 assim que no dia da primeira corrida o carro ainda está limpando um pessoal preto em cima lá? Não quer que ninguém saiba o que tem ali embaixo? É surpresa até o último momento. Agora, na informática às vezes acontece o contrário, o cara nem tem o produto ainda e já está anunciando. Por que isso acontece? Só quero ver se tem alguém aqui. O pessoal que está à distância lá vocês estão muito quietinhos. Eu estou achando que o povo está tudo estudando IA. É isso? É IA? GA. Geometria analítica. Eu pensei que era uma coisa de inteligência artificial. É, geometria analítica. Está bem dado, é verdade. Mas vai precisar de GA para IA depois. Então fique tranquilo que vocês estão fazendo a coisa certa para aprender esse negócio aí. mas vamos lá. O povo está dizendo que está prestando atenção pelo menos. Vamos lá. Por que isso acontece? Por que é? Vamos lá. De novo, estou insistindo na Microsoft, vocês vão achar que estou pegando o pé deles, né? Eu sou um cara aprisionado pela Microsoft, então eu não deveria estar insistindo tanto contra o argumento dela. mas o que faz com que, por exemplo, quando uma outra empresa diz lá, olha, estou lançando aqui um produto que faz tudo que a Microsoft faz e mais um pouquinho. Daí a Microsoft chega para o mercado e diz assim, opa, gente, também estou lançando, mas espere mais um pouquinho, daqui a três meses o lançamento, mas pode esperar que vai ter. E depois ela vai jogando para frente e às vezes nunca lança, mas no meio do caminho aquela empresa que já tinha o produto que podia superar o produto dela acaba não dando certo porque ficou todo mundo esperando o que eu chamo de vaporware, software, software fumaça, software que não existe, mas que a empresa está anunciando que ela anuncia para bloquear o concorrente, para fazer com que o concorrente não desenvolva alguma coisa ou para bloquear aquele concorrente que já tem o produto, mas ela está dizendo assim, espera, já que você já é meu prisioneiro, espera mais um pouco aí que daí vai entrar, eu vou entregar uma solução que é completamente integrada com o que você já tem, não inventa a moda de comprar da concorrência que depois você vai ter dificuldade de fazer com que os seus diversos processos falhem uns com os outros. Então é curioso isso, muitas vezes a gente vê empresas anunciando desenvolvimentos que elas ou estão longe de conseguir entregar ou nem pretendem entregar. Mas sabem que ao anunciar aquilo ali eles bloqueiam, dificultam um concorrente que queira entregar aquilo que possa vir a ameaçar o produto dela de fazer. Então tem muito, quer dizer, o boato funciona muito. Nesse tipo de mercado em que pequenas forças geram grandes movimentos em uma direção, o boato é muito elevado. você vai comprar lá um sistema, um banco de dados para a tua empresa que você sabe que vai ficar amarrado nesse meu fornecedor pelos próximos 15 anos. Aí você ouve dizer que o fornecedor está meio, aquela empresa está para ser vendida. Aí você já dizia, esse negócio não está precisando, deixa eu esperar mais um pouco. É boato às vezes, é boato plantado. De novo, fake news é um termo relativamente novo, mas uma boato já existia há muito tempo e boatos acabam com negócios ou estimulam negócios de uma forma que a gente não consegue imaginar. Pensa lá, você está pensando em fazer alguma coisa lá com um orco e aí você ouve falar lá que a empresa está descontinuando ou que pode vir a descontinuar um produto ou que está sendo, que aquela divisão, aquele setor dela está sendo, enfim, terceirizado ou que está sendo realmente vendido, o que quer que seja, você dizia, não, deixa eu esperar. E às vezes você espera tudo o que o concorrente, inclusive o que plantou o quarto, precisava para conseguir ter tempo de voltar a uma condição de competir naquele mercado. Essa aula de hoje pode estar aparecendo um pouco negativa, no sentido, mas é negócio, às vezes, eu acho que tem que ser muito ético na forma de fazer negócio, mas a gente tem que entender que o mundo não é necessariamente assim tão ético, principalmente quando tem dinheiro envolvido. O povo faz coisas aí que você diz assim, poxa, não é legal, não era esse o caminho que devia estar seguindo. E normalmente faz isso dentro dos limites da legalidade, porque afinal de contas nenhum empresário, nenhuma empresa quer estar ligada com a polícia. Mas o que é legal e o que é ético, o que a gente consideraria como sendo atitude razoável, nem sempre são a mesma coisa. Acho que tem empresas que valorizam muito a sua imagem de empresa ética e de empresa que está sempre preocupada em não só ser correta, mas parecer correta, e tem outras empresas que não estão tão preocupadas com isso, elas estão preocupadas só com o limite na legalidade. É legal, então eu faço. E aqui tem muita coisa que por ser legal você fazer, pode dar uma distorção enorme no mercado. O que mais? Por que os custos baixos de reprodução podem aumentar ainda mais a distância entre ganhadores e perdedores no mercado de informática? Custos baixos de reprodução. Que é só para confundir um pouco sobre os custos de produção na próxima unidade. Quando que a gente tem custo baixo de reprodução? Quando você já vende em larga escala. quando você vende em larga escala. E você vai dividir por mais gente. Pensei, é muito, é bem trivial isso. Você pensa assim, tá, fiz, vou fazer um esforço aí, vou fazer uma atividade no final de semana e vou gerar um produto. Gastei meu fim de semana inteiro. Quanto vale meu fim de semana? Bom, de novo, pensando lá que a minha hora vale 10 reais, trabalhei 8 horas, 80, 160 reais ali. Pelo dois dias gastei 160 reais. Agora, eu posso cobrar, tenho que cobrar pelo menos isso para, se eu cobrar 160 reais, eu fiquei no, break even, fiquei no zero a zero. Eu posso cobrar mais, se eu for vender só para um, eu tenho que cobrar pelo menos 160, para ter o custo da minha hora, vamos dizer assim, compensado. Se eu for vender para dois, vender para 80, se for vender para três, você vai aumentando o denominador, isso aqui cai tremendamente o custo, ao ponto de que, de fato, o custo baixo de reprodução está muito mais racional, porque obviamente para todos, o custo baixo de reprodução de produto digital hoje é simplesmente fazer mais uma cópia, o custo é zero, praticamente, mas o custo de gerar aquela nova cópia, mas o fato é que na hora que eu vou passar para o cliente, eu tenho que pensar nisso aí em função do meu custo total de produção, de produção da primeira cópia. Então, se eu conseguir ter muitos clientes, o meu custo de reprodução fica, aí ele vai ficando zero per capita, o zero, eu dividi por um número grande. É isso que, querendo dizer aqui, para eu ter esse custo baixo de reprodução, eu basicamente tenho que reproduzir muitas vezes. Geral, uma cópia, um Ctrl C ou 500 Ctrl C tem o mesmo esforço envolvido. Talvez 500 Ctrl C você tem bem mais trabalho para fazer 500 vezes, mas você não vai fazer 500 vezes, você vai fazer uma vez e gerar 500 cópias. Já falamos um pouco dos custos de troca, mas de que forma empresas de informática podem se beneficiar deles para manter margem de lucro? Eu tenho aqui quase um contra-exemplo. A Microsoft, o Office, ele foi praticamente clonado pelo StarOffice, pelo OpenOffice, por essas iniciativas de software, clonado em termos de tela, de interface com o usuário. E qual que era a lógica do OpenOffice? qual que era a lógica dele de fazer igualzinho a tela do Word? Reduzir o custo de troca. De fato, eles conseguiram reduzir esse custo de troca porque ficaram muito parecidas as telas. Ainda tinha, do ponto de vista do usuário, e pensa, pensa sempre assim, o especialista é o que mais reluta em trocar. O especialista é o que usa os recursos mais sofisticados, os recursos mais avançados, e são justamente aqueles que são os últimos recursos que quem está clonando vai querer se preocupar em fazer igual. Ele quer fazer igual aquilo que consiga levar 90% dos usuários, não aquilo que vai levar os 10% dos especialistas. É claro, se ele conseguir clonar igualzinho, perfeito, mas se ele estiver na dúvida de o que ele clona primeiro, ele vai clonar antes o que muita gente usa e deixar para depois o que pouca gente usa. Então, quanto mais sofisticado é o usuário, mais ele vai perceber a diferença entre a interface original e aquela que foi, vamos ver, foi, foi, que copiou, né? Mas, o que a Microsoft fez daí? Para a gente ver o quanto a Microsoft sentia empoderada dentro dessa lógica que eu estou tão aqui que essa bolinha não volta lá para cima, depois que o movimento do software livre praticamente copiou a interface do Office para dentro do OpenOffice, a Microsoft foi lá e mudou a sua interface. Eu não lembro agora mais que versão que foi se foi do, eu já me perco com isso aí, mas foi que talvez lá por 2005, 2006, que o Microsoft mudou radicalmente para o próprio Office. e eu que era especialista no Office antigo, até hoje eu tenho coisas que eu tenho dificuldade de conseguir fazer só no Office novo, e eu lembro que tinha uma época que eu tinha uma cópia, tinha um computador lá, velho, só para fazer coisas que eu sabia fazer lá, daí depois eu trazia para dentro do Office novo e ele já vinha com aquelas cartêsticas imputidas, mas o que que eles mudaram radicalmente a interface deles? Esse Office que a gente tem hoje não é o mesmo Office, ele tem uma cara completamente diferente do que ele era no tempo do XP, por exemplo, no Windows XP. O que que levaria uma empresa a mudar toda a interface do seu software, portanto aumentando o custo de troca da versão anterior para nova, quando a versão velha tinha sido clonada? Diga aí. A gente já tinha uma classe e a gente já tinha um prisionário para esse produto para a gente já ia importar para o pessoal se adaptar ao novo do pessoal e a gente não se passa. É, note, escorriam o risco aí das pessoas e dizem assim, poxa, a Microsoft quer que eu continue pagando para continuar sendo prisioneiro deles, né? Nesse capítulo a gente fala em aprisionamento de cliente, não em fidelização de cliente. São a mesma coisa, aprisionamento e fidelização é o mesmo fenômeno é claro, um falar de uma forma bonita e outra, mas nos dois casos o que você quer é garantir o cliente compra de você e não vai comprar do concorrente, né? Mas o que a Microsoft percebeu ali foi o seguinte, os clientes, embora eles tivessem fazendo esse esforço para trocar de interface, ainda estavam num momento em que as pessoas estavam tão, se sentiam tão ligadas à Microsoft que elas iam fazer esse esforço apesar de ter a alternativa de escapar pela tangente, ficar usando lá o software livre de graça com a interface parecida com o que ele tinha antes. Então a Microsoft se sentiu tão poderosa que ela fez isso. E de fato, eu acho que acabou sendo, na época eu não entendia, eu queria dizer assim, pô, eu estou dando aula aqui, faz todo sentido o que eu estou dizendo, mas eles fizeram o contrário. Mas é que eles perceberam que ainda assim eles estariam tão fortes que valia a pena dar aquela trucada de modo a diferenciar de novo o produto deles daquele que estava sendo entregue gratuitamente. E depois que as pessoas aprenderam, entenderam onde é que estavam as coisas de novo, ficaram aprisionados no novo modelo e com uma dificuldade maior de escapar para o software livre. De novo, quem não viu, quem vai ser apresentado para um editor de texto, pode optar pelo Office ou por um Open Office sem ter nenhuma marra com decisões que tomou antes. Quem já gastou os 5 anos, 10 anos, 15 anos uma dessas opções, tem dificuldade de ir para outra. e as empresas levam isso em costuração. O custo de troca. Vamos pensar muito e elas sempre vão levar em conta isso para decidir qual é o grau de mudança que elas vão propor de uma versão para outra, o quanto elas estão dispostas a fazer com que o cliente se sinta de novo meio sem chão porque as coisas mudaram muito, em que momento elas conseguem fazer isso e ainda assim render esse cliente. Tudo isso tem que ser pensado. Não são decisões de sistemas de informação, são muito mais decisões de marketing, de interação mais direta com o cliente, mas são coisas que afetam a gente. Tranquilo, nós viemos aqui até, nós temos várias perguntas aqui ainda, mas eu tinha separado duas aulas para essa matéria aqui porque é um capítulo importante. Eu gostaria, se possível, se eu tivesse mais tempo, eu gostaria, inclusive, de incluir mais duas ou três aulas e dizer assim, agora nós vamos ler o livro inteiro, o livro do Chapirro e do Vag. Mas eu espero que pelo menos essa nossa aula de hoje e a nossa aula de terça-feira que vem seja estímulo para que alguém pense poxa, nas férias, o que eu vou fazer lá? Vou estar entediado, não tenho nem geometria analítica para estudar, ou até estou fazendo, não tem curso de férias de geometria analítica, não tem mais isso. E o Arthur não pensou nem fazer. Então pensa assim, o cara vai fazer o curso de férias lá de... aí o que vai fazer no contraturno, não sabe o que fazer? Lê o livro lá do Chapirro e do Vag, que vale a pena. Então vamos parando por aqui. Me lembrem, né, que nós paramos aqui na questão 6, né? Continuamos das 7. Alguém me lembra na terça-feira? Porque eu não vou lembrar, que nós vamos continuar e dar 7 de... Agora, até terça-feira você não tem prova e não é nada, né? Terça-feira tem a apresentação do trabalho. Não, a apresentação do trabalho e o trabalho já tem que estar pronto antes, então... E a antes lá, né? Quinta é quinta. Quem não leu, ainda leio isso aqui até terça-feira, tá? Bom, boa tarde, gente. hoje nós continuamos com o capítulo 11. Eu acho que é um dos capítulos mais interessantes do livro, da nossa disciplina, porque justamente aí a gente percebe que nós estamos no negócio de produtos de informação. A computação, em geral, o que ela gera são produtos de informação. E esses produtos, como nós vimos nesse capítulo, tem uma forma diferente de se posicionar no mercado por causa daquela característica. Muitos desses produtos de informação são percebidos como algo que você tem um esforço grande para produzir, para gerar a primeira cópia e depois você não tem custo nenhum de gerar novas cópias. Algo que pode ser entregue muitas vezes de graça, digamos assim, permite que a gente use uma estratégia mais próxima do que seria ou do que as empresas normalmente fazem quando elas distribuem, por exemplo, amostras grátis. Só que as empresas normalmente distribuem amostras grátis de produtos físicos em quantidade pequenas, porque a amostra grátis ela continua tendo um custo elevado de produção. Produtos de informação não têm esse custo elevado de produção, e notem quando eu falo de produção, aqui eu estou falando de produção, reprodução, de gerar uma nova cópia. E, portanto, permitem que, inclusive, a gente use aquela estratégia de, enquanto o mercado não for todo nosso, nós podemos fazer com que entregar a mostra grátis para fazer crescer a quantidade de usuários do nosso produto. Essa foi a estratégia que foi adotada pela Microsoft durante muito tempo ao fazer, digamos assim, vistas grossas para a pirataria. E a gente pode falar isso sem medo de estar, de alguma forma, acusando a Microsoft de algo que ela eventualmente poderia negar, porque o próprio Bill Gates, como eu já comentei com vocês na aula anterior, num livro que ele escreveu lá na década de 90, o nome do livro é The Road Ahead, a estrada para o futuro, não sei se ele foi traduzido exatamente com esse título para o português, mas no livro The Road Ahead, ele dizia que o mais importante naquele momento era garantir que as pessoas usassem produtos da Microsoft e que no futuro a Microsoft poderia pensar melhor em como que ela, para usar um termo mais atual, monetizaria esse uso que as pessoas faziam do seu software. Não é à toa que muitas das empresas de hoje, vamos dizer, da internet, se preocupam antes em garantir que elas tenham uma grande quantidade de usuários para depois pensar em como vão ganhar dinheiro. Aquela ideia de vou construir, as pessoas vêm e depois eu penso em como que eu transformo isso numa forma de ganhar dinheiro. Não acho que faça muito sentido na maior parte dos casos você começar um projeto sem pelo menos imaginar a forma como você pretende ganhar dinheiro no futuro. Por mais que você no presente esteja disposto a não ganhar nada ou a ganhar muito pouco para conseguir construir essa base de usuários que lá na frente vão fazer a diferença para o seu produto. mas tem muito desse motivo das empresas não se importarem de trabalhar de graça no presente desde que elas estejam percebendo que o número de usuários está crescendo por exemplo o número de pessoas que usam o seu produto está crescendo tem a ver com os aspectos que a gente discute nesse capítulo ligados ao que a gente está chamando de lógica dos mercados de informação. A grande vantagem é que depois que muita gente conhece o seu produto muita gente vai estar disponível inclusive para ajudar outros que estejam conhecendo o produto pela primeira vez a ter uma boa experiência com ele. Então aquele produto que existe muita muita gente capaz de dar suporte tende a se tornar mais barato também para quem está começando simplesmente que esse suporte é mais barato. Isso tudo vai gerando aquilo que nesse capítulo nós tratamos como aprisionamento de clientes. O pessoal do marketing não gosta muito do termo aprisionamento eles preferem usar o termo fidelização mas se vocês forem pensar bem fidelização e aprisionamento são exatamente a mesma coisa. Talvez ele possa dizer que a fidelização acontece baseada em aspectos positivos do teu produto e aquele cliente que fica fidelizado é porque ele percebe o seu produto como sendo a melhor alternativa do mercado. Então ele é um no mínimo eu diria assim o cliente fiel é um prisioneiro feliz é alguém que está contente em estar com você enquanto talvez aquele que seja apenas um prisioneiro aquele que seja apenas aprisionado talvez ele esteja aprisionado enquanto ele não encontra uma forma de escapar de você. De qualquer forma a gente deve eu acho que a gente pode pensar em fidelização e aprisionamento como sendo pelo menos duas faces da mesma moeda. Uma empresa quando ela pensa em fidelizar clientes ela quer garantir que os clientes não escapem facilmente para a concorrência uma empresa quando quer aprisionar clientes ela quer exatamente a mesma coisa garantir que os clientes não escapem facilmente para a concorrência nesse sentido que eu digo que os dois termos são praticamente sinônimos para nós aqui embora é claro faça muito mais sentido e a gente vai se sentir muito melhor como propositor de um negócio de valor se o valor que a gente esteja gerando leve a felicidade do outro leve a que o nosso cliente perceba que aquilo que nós estamos entregando para ele com valor para nós também entrega valor para ele e não numa situação em que para a gente obter valor a gente está empurrando o cliente para uma situação em que ele ou não percebe mais valor e simplesmente está aprisionado percebe que talvez mudar ou escapar da gente custa mais caro aquilo que a gente chama aqui nesse capítulo de custos de troca que os custos de troca são maiores do que os benefícios de trocar o que faz com que ele fique com a gente simplesmente por esse motivo enfim eu recomendei e volto a recomendar aqui a leitura do livro lá do Shapiro e do Valle nas férias já que nós temos ele disponível para nós apesar dos exemplos serem todos exemplos lá do final da década de 90 a lógica do mercado de informação não mudou desde então muito pelo contrário muito mais empresas aprenderam com os Bill Gates e com os líderes de algumas daquelas empresas que vêm fazendo sucesso desde aquela época ou que copiaram o modelo daquela época para fazer sucesso depois muitas outras empresas vêm aprendendo com eles a nossa ideia hoje é continuar nós tínhamos nós estávamos lá discutindo algumas daquelas questões que eu propus para reflexão juntamente com o capítulo do livro e a gente tinha parado ali pela 7, 8 é isso? na 7 então vamos fechar isso aqui depois me lembro que depois no final da aula eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como uma outra estratégia que foi muito adotada pela Microsoft que é trabalhar com um pacote de produtos como que aquilo também tem a ver como também se baseia nessas características de produtos de informação que tem custos muito baixos de produção desculpe custos altos de produção e custos baixos de reprodução depois então pergunta 7 por que o custo de troca do fornecedor de microcomputadores é menor para usuários domésticos do que para empresas por que nós individual como pessoas físicas estamos menos aprisionados do que as pessoas jurídicas diga lá quem está falando lá diga lá porque por exemplo se você está em uma empresa e você tem uma infraestrutura que depende do seu hardware pode acabar sendo muito mais difícil de você trocar toda essa estrutura e acabando por causar até mais custos ainda de manutenção e de repagos você já está de ponto sumado você já tem contatos para que ligasse se der algo errado então se você trocar isso tudo vai para a água abaixo só que já o usuário em casa ele não tem esse problema porque ele tem só uma máquina e o custo acaba sendo o mesmo sendo uma ou outra então é muito mais fácil para ele mudar de estrutura de uma para a outra pense no seguinte eu não sei se tem alguém nessa turma aqui que trabalha no RLE o pessoal que dá suporte aqui os nossos estagiários que dão suporte para esses nossos laboratórios pense aqui nós temos um laboratório esse laboratório que nós estamos aqui todas as máquinas são DEL e agora surge uma oportunidade aí de da UTFPR na realidade no caso vou dizer aqui a UTFPR nem se preocupa com isso porque a UTFPR está sempre dependendo ou de doação da Receita Federal de computadores ou de uma verbinha que surge ali que ela tem que gastar do jeito que for mas se isso aqui fosse uma empresa que conseguisse levantar muito claramente os seus custos de manutenção a gente pensaria o seguinte olha eu tenho lá um funcionário um grupo de funcionários que conhece muito bem DEL simplesmente nós temos vários laboratórios DEL a hora que a tela de um computador aqui pisca bem diferente ele vai dizer isso aqui está acontecendo exatamente do jeito que aconteceu na semana passada numa outra máquina do lado ali eu fiquei uma semana quebrando a cabeça mas eu descobri que era enfim que tinha que fazer tal coisa o que tinha que atualizar um driver o que quer que seja o esforço que foi gasto para resolver o problema de uma máquina ajuda a garantir que a manutenção de todas as outras vai acontecer de uma forma mais suave digamos assim se as máquinas forem todas padrão elas forem todas iguais a partir do momento que eu tenho aqui para usar uma expressão que está ficando politicamente incorreta mas que é bastante curitibana aqui um polaco de cada colônia que cada computador é diferente do outro toda vez que eu tiver um probleminha com o computador esse problema é absolutamente novo eu vou passar eu vou ter que passar pelo mesmo processo de investigação com esse novo computador como se aquilo estivesse acontecendo pela primeira vez na realidade está acontecendo pela primeira vez cada computador vai ter um problema diferente quando tem uma sala com computadores iguaizinhos como esse é muito provável que quando aconteça um problema em uma das máquinas esse problema vai acontecer muito parecido com ele em alguma outra máquina mais cedo ou mais tarde e a nossa própria curva de aprendizado que é um outro termo que aparece muito nesse capítulo ela se torna mais favorável quer dizer ela se torna mais rápida porque nós já passamos pela mesma situação em algum momento anterior então de novo por mais que a gente diga que computadores pessoais sejam quase que uma commodity que a gente possa argumentar aqui que um computador da Dell da IBM da Toshiba ou quem quer que seja sejam todos a princípio muito parecidos esse muito parecido se torna bastante diferente em termos de suporte e manutenção em função das pequenas diferenças que existem pequenas diferenças às vezes levam a curvas de aprendizado grandes pequenas diferenças levam a custos de troca elevados então quem já tem um laboratório como esse e pense que isso aqui fosse uma empresa uma pequena empresa ainda que tem aqui vai lá nessa turma nessa sala que cabem 40 supostamente 44 alunos uma pequena empresa tem lá 44 funcionários com 44 máquinas Dell na hora que essa empresa crescer de tamanho a gente vai comprar mais 20 computadores vai ser mais fácil para ela comprar mais 20 Dell do que se aventurar comprar uma máquina diferente percebe então é bem provável se for pensar aqui do ponto de vista até da Dell vendendo computadores para essa empresa os primeiros 44 computadores que ela vendeu de uma vez só é provável que ela tenha vendido inclusive com algum desconto para garantir o aprisionamento futuro a Dell disse opa depois que esse cara tiver 44 máquinas deixa ele voltar deixa essa empresa crescer um pouquinho e tem que comprar mais 20 que nem nesses próximos 20 computadores que eles vierem pedir um desconto eu vou dizer não agora não dá e o agora não dá é porque agora você já está aprisionado por outro lado quem comprou as 44 máquinas da primeira vez deve ter pensado o seguinte deixa eu fazer a melhor compra possível agora porque depois eu vou me tornar prisioneiro desses caras o aprisionamento ele acontece mas ele não acontece sem que quem está sendo aprisionado digamos entre aspas tenha alguma alguma vantagem em algum momento então nós temos que entender exatamente em que posição nós estamos dentro dessa loja aqui se nós estamos sendo aprisionados ou se nós estamos aprisionando e se nós estamos sendo aprisionados a gente tem que usar o nosso poder de barganha nesse momento para dizer vem cá lá na frente vai ser difícil de eu conseguir negociar desconto com você porque você já sabe que eu sou totalmente independente de você então eu quero um bom desconto agora para compensar isso que vai acontecer depois é claro a decisão nunca vai acontecer dessa forma mas a gente tem que pensar nisso toda vez que eu começo um ciclo de aprisionamento no sentido que eu estou sendo aprisionado eu tenho que ter um bom benefício para isso e é por isso que muitas vezes as empresas começam o seu ciclo de aprisionamento nos entregando produto de graça isso acontece até com produtos físicos aquela amostra grátis porque ela entregue gratuitamente para você a hora que você sai aqui da UTF-PL e ali na saída te dão lá uma barrinha de cereal que você não conhece mas te dão de graça tem um custo enorme para a empresa ainda mais sendo um produto físico porque teve que ser fabricado teve que colocar alguém para te entregar nada disso acontece de graça mas qual que é a expectativa das empresas a expectativa é que você prove goste lembre do nome e a próxima vez você for no supermercado você compre o produto de informação ele pode ser mais agressivo nessa direção ele pode usar mais amostra grátis porque não custa nada para reproduzir não tem o custo de ter alguém plantado ali na frente entregando e não teve o custo da produção daquela daquela cópia que você está consumindo diga o que você mencionou as amostras grátis o ciclo de informação é um famoso free trial isso é o produto demo produto demo produto de demonstração ele pode ser mas o que eu digo em produtos de informação esse tipo de estratégia pode ser mais agressiva você pode dar mais produto de demonstração do que você consegue fazer com amostra grátis de shampoo de sabonete ou de refrigerante de cerveja o que quer que seja a amostra grátis do produto físico significa de fato cada item que está sendo entregue para você houve um custo elevado e o que sobra é só uma torcida para que você goste e que volte a consumir no caso do produto de informação essa amostra grátis ela tem um custo muito menor praticamente zero e uma um potencial de aprisionamento muito maior uma coisa se você gostar pegar uma barrinha de cereal eles gostei mas ela é só mais uma agora depois que você gostou do do office é difícil você trocar o office por um outro produto mesmo que o outro produto seja de graça e o office seja pago porque já houve um custo dentro do design dica não tem limite apesar de ele pedir para você comprar e isso é por design não é por ele de código não desculpe Guilherme do que produto que você está falando de que produto eu não entendi a winrar para o compactador ele tem um pedido ele tem um pedido na conta de ah o teste de graça acabou por favor compre mas o teste de graça dele não tem que me estabelecer por design para manter as pessoas utilizando o produto mesmo quer dizer em outras palavras se você não comprar ele continua funcionando exatamente ele tem todas as funções que se você comprar então notem ele diz lá ele acabou daí de certa forma tentando te empurrar para a compra mas ao mesmo tempo se você não comprar tudo bem deixa você usar mais um pouquinho aliás eu tenho feito isso com o software de antivírus desde sempre eu nunca comprei um antivírus não sei se alguém aqui já comprou um antivírus eu nunca comprei embora eles sempre adotem uma estratégia e de novo tem que pensar é claro mesmo que eu nunca ter comprado a estratégia dele é sempre tentar vender para a gente eu desconfio que se todos os clientes fossem como eu essas empresas não estariam mais por aí porque algumas delas até tem ali como é que ela faz para tentar vender ou ela gera algum tipo de inconveniência inconveniência no sentido de que toda vez você precisa usar isso acontece com os antivírus que eu uso ele está o tempo todo me anunciando me dizendo olha por exemplo tem alguns fatores alguns elementos que estão deixando o teu computador mais lento você pode resolver isso manualmente o que significa que eu tenho que clicar em cima de cada um dos itens que ele está mostrando lá e resolver ou você pode adotar aqui a nossa versão premium nós vamos ter que falar de versões hoje mas se você escolher a versão premium do nosso produto aqui que custa o que você está usando não custa nada mas a versão premium custa enfim x reais por ano aí você aperta o botãozinho só e ele resolve tudo para você aliás para falar de versões é interessante ele pensar quantas versões normalmente tem um produto de informação ou quantas versões ele precisa ter para ajudar a empresa a encaminhar aquela versão que ela quer vender para a gente pelo menos o ideal é três o Ricardo acho que queria falar alguma coisa deixa eu levantar a mão diga lá um dia antes eu consigo falar com o Guilherme agora também é que eu estava um dia com esse novo cliente e a cabeça do que existe da Microsoft tipo Windows que em Banda é o que existe da mesma novidade que usa Linux e tipo é feliz que existe ter uma mudança de sistema para o pessoal por exemplo é porque o Windows normalmente você com o computador ele já vem instalar o Windows e em Banda ele tem a base existe tipo o Windows virtual é esforçado é muito aberto essas coisas muita gente não usa porque é chato ou é difícil instalar enquanto para quem não sabe realmente isso se isso não está nisso essas inconveniências que são geradas às vezes são pequenas dificuldades mas elas não são grandes o suficiente para motivar muita gente a optar por aquilo que já está disponível então é provável que profissionais da informática ou estudantes de computação até se deem o trabalho de fazer uma instalação adicional de um software que eles considerem que é melhor ou que é gratuito mas para outras pessoas às vezes vai perguntar mas qual é o custo de eu fazer isso às vezes o custo de fazer aquilo envolve aprender alguma coisa que a pessoa não sabe lembro que na idade de vocês eu digo o custo de aprender alguma coisa que você não sabe é sei lá 5 reais 10 reais 10 reais a hora mas se eu estiver falando de alguém que o custo do tempo dele é 100 reais a hora ou 200 reais a hora talvez ele diga assim eu vou gastar 200 reais do meu tempo uma hora para tentar fazer isso aqui ou eu pago 200 reais por ano ele tende a continuar prisioneiro porque pagar 200 reais por ano para ele custa menos do que gastar duas ou três horas para tentar resolver uma questão dessas então inclusive aliás um outro motivo da gente ter versões diferentes do produto é que nós vamos ter clientes com percepções diferentes de valor para aquele produto o mesmo produto é percebido como tendo um valor diferente por diferentes clientes para produtos físicos é quase inadmissível você pensar assim puxa eu não posso vender um carro por sei lá por 30 mil reais para alguém para quem a percepção de valor é que aquele carro só vale 30 mil reais mesmo que a gente veja vamos supor que o custo de produção daquele carro fosse 20 mil reais hoje em dia acho que é até difícil a gente ter um carro que possa ser produzido por 20 mil reais mas vamos dizer lá que eu não sei qual é o carro zero mais barato que existe no mercado deve ser uns 50 mil hoje mais que isso mais até igual dá para 100 mil ponte a vida né antes isso era preço de volvo então vamos pensar lá se um carro hoje custa vamos dizer lá 100 ou tem preço de venda 100 mil reais mas eu não posso chegar e dizer bom vem cá esse carro eu estou vendendo a 100 mil porque ele me custa lá para produzir vamos supor lá 60 70 70 mil digamos assim eu poderia vender ele por 80 para alguém e ainda ter lucro então vamos dizer para aquele cara que percebe um valor menor eu poderia até vender por 80 mas qual é o meu problema se eu vender para alguém por 80 eu também vou dizer opa eu também quero comprar por 80 eu não sou trouxa o que para ele é 80 e para mim é 120 eu não posso chegar lá para o cara e dizer é porque eu vendo de acordo com a cara do freguês isso não cola não pega muito bem nos dias de hoje já foi assim é que a humanidade vai mudando a sua mentalidade vai mudando o que ela acha que é razoável hoje a gente acha que é razoável vender para todo mundo pelo mesmo preço eu diria isso aí até se fosse pensar assim num ponto de vista social de preocupação eu devia vender pelo mesmo preço para todo mundo mas se o cara ganha um salário mínimo e o outro ganha 100 salários mínimos para aquele que ganha um salário mínimo um carro vendido a 100 mil reais significa 100 meses de salário nós estamos falando lá de 7, 8 anos 8, 9 anos é claro que para ele ele vai perceber vai achar isso aí muito caro e para o outro que ganha isso aí num mês é só um mês de trabalho então o fato da gente pensar ou colocar um preço e dizer esse é o preço desse produto é um negócio estranho vender pela cara do freguês que era o que se fazia antigamente talvez fosse até mais razoável do ponto de vista de novo não é nem de preocupação social mas vem cá se eu percebe se eu pensar que cada negócio deveria envolver um cliente que vai ficar satisfeito em comprar o produto e um vendedor satisfeito em vender se eu vender um produto se eu vender aquele carro por 80 mil para alguém eu não posso vender abaixo do meu preço e custo porque daí eu de fato não fico motivado a produzir mas se me custa 70 e eu vendi para alguém por 80 e vendi para outra pessoa por 100 quanto que eu ganhei? custa 70 e eu vendi para um por 80 e para o outro por 100 quanto que eu ganhei? 10 mil e 30 mil 40 mil certo? se eu fosse vender a 100 quanto que eu ganharia? só 30 mil porque aquele que compra ele por 80 não compra por 100 percebe? então vender pela cara do freguês pode ser que permita que a empresa otimize seu lucro o problema é que a nossa sociedade não aceita mais isso de novo é uma coisa relativamente recente eu acho que tem uns 200 anos eu tenho que achar de novo eu tinha uma vez eu tinha encontrado a informação do primeiro cidadão que resolveu colocar um preço para produto na prateleira e foi isso aí foi tecido em Nova York agora não sei precisar exatamente quando é que foi se foi nos nos 1700 e tanto 1800 e pouco foi o primeiro cara que teve uma sacada olha para não ficar gastando energia com cada cliente negociando e tentando ver com ele qual é o preço que é bom para ele é bom para mim isso aí tem um desgaste tem um custo de transação elevado aí sabe o que é? eu vou mudar a lógica disso eu vou botar um preço lá e dizer quer comprar por esse preço compra não quer nem entra na minha loja mas isso foi uma mudança alguém inventou lá atrás e depois colou no mercado e nós passamos a achar que eu por exemplo sou alguém que eu não entro em uma loja se eu não tiver o preço sabe aquelas lojas que mostram vitrine bacana mas não tem preço eu fico com aquela sensação vai querer vender pela minha cara e eu não sei porque eu acho que eu tenho cara de rico e eu sou um mau negociante em outras palavras eu vou me ferrar se eu tiver que entrar em uma loja e que o cara vai vender pela minha cara porque ele vai na minha percepção ele vai me julgar ele vai tentar botar o preço para cima e eu não sou um mau negociante eu não vou conseguir puxar para baixo então eu prefiro a lógica do precinho já definido e aí eu vou lá e compro aquele preço sem barganhar mas notem que isso aí é uma construção social isso aí foi uma coisa que surgiu digamos há 200 anos atrás o mercado gostou disso aí porque permitia transformar tem tudo a ver com a revolução industrial aquele negócio produtos iguaizinhos para ser vendido por um preço igualzinho e preferir ser um preço baixo o suficiente para que a maior parte do mercado possa comprar a ideia é mercado de consumo aliás nós temos que começar a repensar isso aí a geração de vocês eu tenho que fazer alguma coisa com relação a esse negócio de mercado de consumo não faz nenhum sentido a gente comprar alguma coisa para destruir e o consumir é isso o que significa a palavra consumir? é dar cabo dar fim em outras palavras depois que eu consumi não sobrou nada então a lógica do mercado de consumo por mais que ela tenha servido para colocar gás digamos assim na lógica do capitalismo moderno ela não parece muito razoável sabe uma coisa que se eu vou comprar para consumir dar cabo acabar com aquilo aí eu prefiro ficar com o meu dinheiro no bolso mas a lógica o mercado de consumo nos empurra nessa direção do consumir e a própria ideia de colocar uma etiquetinha com o preço lá é para poder consumir rápido porque não tem mais nem aquela questão de negociação para tentar entender um preço que fique bom para você e para mim eu acho que eu já comentei com vocês em uma aula lá no começo do semestre uma vez eu fui para um congresso na Turquia e fui parar lá no mercado parecia o mercado persa daqueles não sei era um mercado turco e eu vi lá tinha uma peça bacana eu fiz umas coisas era um jogo de chá não sei se era de prata mas era prateado talvez até eu acho que até era de prata um negócio bem bonito bem bacana eu falei vou levar para minha esposa esse negócio que ela vai gostar e eu cheguei lá obviamente eu não falo turco o cidadão que estava do outro lado lá estava tentando me vender ele escreveu um preço no alfolio e no papel eu tirei o dinheiro do bolso e ia pagando ele cara aquilo ali gerou uma comoção o cara começou a gritar para cima de mim e daí chegou tinha um outro professor que era o cara que estava nos recebendo lá no congresso que era lá da Turquia e ele foi lá tentar entender ele falava esse cara falava um pouco de inglês e aí ele veio me explicar não ele está ofendido porque você não fez uma contraproposta entendeu um valor lá e você está tentando pagar aquele valor direto desse jeito ele não vai achar que é um bom negócio eu falei mas como que não é um bom negócio foi ele que me disse o preço eu estou aqui tentando pagar o preço que ele pediu e agora ele vai dizer que não é um bom negócio não, não é que tem que ser bom para ele tem que ser bom para você e se você pagar exatamente o que ele te pediu ele vai achar que ele devia ter pedido mais porque está muito bom para você e para ele está só bom em outras palavras eu tive que entrar eu tive que entrar numa barganha com ele lá consegui um desconto inclusive achamos um preço intermediário ele vivia uma cultura ainda que era uma cultura anterior a essa cultura do põe um preço que é igual para todo mundo mercados de informação permitem para o bem e para o mal que a gente volte a tratar o cliente de acordo com a cara do freguês cada cliente vai ter seu preço em parte em função de coisas que nós já discutimos em capítulos anteriores quando você constrói aquele diálogo com o cliente você vai conhecer o cliente muito melhor os seus sistemas vão conhecer bem o cliente e vão permitir que você venda para ele proponha para ele um preço que esteja ajustado a ele e não ao restante dos clientes de novo pensando em maximização do resultado não maximização do resultado com aquele especificamente ou desculpe com todos os clientes maximizar o resultado com cada cliente e aí conseguir o valor de todas as vendas melhor faz mais sentido ou pode fazer mais sentido para uma empresa vender de acordo com a cara do cliente porque daí ela vai estar vendendo para alguém que percebe um valor menor no produto ela pode vender para um valor menor e ainda assim ter um lucro e ela vende para alguém que percebe um valor maior ela vende por um preço maior e aí tem uma margem inclusive maior pode parecer estranho voltar para o mercado perso ou para o mercado turco aqui mas a IBM por exemplo fez isso e eu relato isso a ele no livro com uma das suas impressoras em um determinado momento ela fez uma pesquisa de mercado e percebeu que as que as empresas as empresas em geral estavam dispostas era uma impressora laser e as empresas percebiam naquela impressora eu agora vou falar do valor aqui nem sei se é o valor que está no livro mas para ser bem sincero o valor do livro também já é meio maquiado ela percebeu as empresas percebiam que aquela impressora a laser podia ser tinha um valor lá de mil dólares em outras palavras elas estavam dispostas a pagar mil dólares por aquela impressora o problema é que a pesquisa feita no mercado doméstico que era um outro potencial mercado de usuários daquela impressora demonstrava que os clientes pessoa física estavam dispostos a pagar no máximo ou estavam dispostos a pagar de 600 dólares pela impressora e aí qual era o dilema da IBM ela podia usar o velho método de colocar um velho velho método não tão velho assim só tem uns 200 anos de colocar um preço lá um preço único e aí esse preço único podia ser mil eu falei dólares ou reais dólares né então ela podia vender por mil dólares aquele produto e aí o que ia acontecer as empresas iam achar que valia a pena iam comprar uma impressora mas aquele produto ia ficar completamente fora do mercado doméstico ela podia dizer puxa mas eu quero incluir também o mercado doméstico que é um mercado grande não vale a pena fechar os olhos para esse mercado ela podia vender por 600 dólares a impressora e aí ela aproveitava todos os mercados porque o mercado doméstico ia comprar ali no limite eles diziam não vale a pena ainda vai ser comprar e para o mercado corporativo aquela impressão ia ser uma pechincha eles iam comprar de olhos fechados então atendido por 600 dólares ele conseguia atender o mercado inteiro por mil dólares só atendia o mercado corporativo o que a IBM fez ela vendeu por mil para o corporativo e por 600 para o doméstico o que parece assim bacana voltou para o mercado turco para o mercado que eu fui lá na Turquia negociou com cada um e viu que cada um estava disposto a pagar a princípio era para todo mundo ficar feliz porque o mercado doméstico percebia o valor de 600 reais e estava disposto a pagar para aquilo e o mercado corporativo percebia o valor de mil reais e a princípio eu deveria ficar feliz com isso também o que acontece se você simplesmente fizer isso no mercado as empresas vão dizer assim não sou bom nem nada você está vendendo por 600 para pessoa física sabe o que eu vou fazer em vez de comprar como pessoa jurídica eu compro como pessoa física e ganho esse descontão contabilmente talvez gere alguma dificuldade ou no mínimo eles iam reclamar vem cá porque nós estamos acostumados com essa ideia de um preço igual para todo mundo então o que a IBM fez foi exatamente isso ela vendeu o mesmo produto para o mercado doméstico e para o mercado corporativo mas para não parecer que era o mesmo produto o que ela fez ela também já tinha percebido que o mercado corporativo valorizava muito a velocidade da impressão então aquela impressora tinha condições de imprimir 15 páginas por minuto e que o mercado doméstico não se importava tanto com isso porque em casa as pessoas imprimem menos quantidade de documentos de qualquer forma e o mercado doméstico estaria disposto a comprar uma impressora que imprimisse só 5 páginas por minuto então o que ela fez na realidade ela pegou era o mesmo produto mas ela colocou um reloginho no produto que ela vendia para o mercado doméstico cada vez que ele imprimia uma página tinha um contadorzinho lá que contava até 5 antes de imprimir a próxima página um atrasador em outras palavras ela deteriorou o produto que ela vendia no mercado corporativo para que ele tivesse um desempenho pior no mercado doméstico e para que todo mundo ficasse feliz o pessoal do mercado corporativo não poderia dizer como é que você está vendendo por 600 e uma coisa está vendendo para mim por mil ele está dizendo não, não é bem mais rápido mas olha a malandragem o produto mais barato custava mais caro porque era a impressora mais o reloginho de qualquer forma isso e ela de fato ela fez isso e atendeu os dois mercados uma impressora que era imprimia 5 páginas por minuto e com outra impressora que imprimia 15 páginas por minuto aí ficou teoricamente todo mundo feliz percebam muitas vezes criar diferentes versões de um produto quando a gente fala que ele produz de informação e por mais que nós estejamos falando agora da impressora não é um produto físico de fato ela é um produto físico mas tem uma parte muito grande dela que é a que é a informação o grande custo da impressora é o know-how tanto o grande custo é o know-how que a IBM conseguia vender esse produto por 600 ou por mil por quê? porque ela custava menos que isso uma boa parte do custo daquele produto não era a areia para fazer não era o silício o plástico e o sei lá não era a parte física uma parte grande do custo era o know-how e esse know-how já funciona como um produto de informação agora perceba o que vai acontecer no futuro cada vez mais carros e outros produtos físicos são produtos entre o know-how é uma parte importante do valor então é provável que no futuro a gente venha comprar inclusive itens como carros vendidos como se fossem produtos de informação porque talvez de novo o que tem de borracha areia carvão carbono sei lá metal talvez todos esses componentes físicos e mais o trabalho humano para construir aquele item que representem menos do preço total do produto do que o conhecimento que está imputido em todo o processo de gerar esse produto então eu vi o nome como eu coloquei ali no livro um momento em que a gente possa ser bem sincero não sei se vai comprar carro no futuro porque é bem provável da forma como os carros estão ficando automáticos e automatizados que a partir do momento que nós tivermos de fato carros que se operem sozinhos não faça muito sentido a gente ficar com o carro na garagem esperando a hora que a gente quiser se deslocar então vai ser mais muito mais provável que existam talvez que até as fabricantes de autonóveis ou que alguma outra empresa simplesmente decida ser a dona de todos os carros e dizer pra gente a gente usa quando a gente precisar porque a maior parte do tempo de qualquer de um carro fica ocioso na garagem tem dois custos o custo da ociosidade e o custo da garagem pense no futuro você não precisar ter nem a garagem quanto é que custa uma garagem de um apartamento aqui em Curitiba isso é aluguel aluguel mensal eu estou pensando no custo da garagem se você for comprar ela eu lembro que eu tinha um apartamento ali no Cabral que tinha matrícula do apartamento e da garagem separada quando eu fui vender eu vendi o apartamento por 350 mil e a garagem por 40 hoje a garagem ainda vale muito a garagem valia mais de 10% do valor do apartamento a área dela era menor do que 10% imagina a garagem que é o espaço que é só chão de cimento valia mais de 10% do preço do imóvel como todo considerando que o imóvel em si tinha você vai pensar a cozinha toda lá brilhada a sala com piso bacana mas ainda assim hoje a gente a gente ainda valoriza a garagem porque a gente tem que botar o carro lá dentro e as vezes o carro é um item caro mas pense se no futuro com carros autoguiados nós vamos querer ter um carro tendo a certeza que a gente pode comprar aquele serviço a hora que quiser e pagar só pelo serviço provavelmente não o Uber já fez um pouco o mundo ir nessa direção muita gente hoje já opta por não ter um carro e chama o Uber quando precisa agora pensa na hora que isso aí foi um serviço autônomo vão existir carros circulando pela cidade sempre para levar as pessoas para pegar a pessoa rapidinho na hora que pensar em precisar de um carro já vai ter um carro parado na frente da casa dela que vai dar um serviço vai para onde ela quiser ela pode ir até meio dormindo lendo jogando fazendo o que quiser então tem mudanças aí para acontecer isso mas vamos supor que a lógica fosse continuar mesmo e que daqui a 40 50 anos alguém ainda queira comprar um carro o que eu escrevi anos atrás nesse capítulo e que talvez hoje seja menos provável como cenário futuro é que talvez esse carro seja você vai comprar um carro meio demo você compra um carro lá 1.0 motor com uma potência menor mas como a potência do motor ela vai ser controlada eletronicamente mas lá tecnicamente isso já acontece em algum grau toda a parte de injeção eletrônica você pode definir o quanto o pistão vai descer dentro da dentro da chama do cilindro e em função disso definir qual é a potência daquele motor então o cara vai comprar um carro 1.0 mas no fim das contas ele já foi fabricado até porque de repente pode ser mais fácil fabricar todos os carros iguaizinhos ele foi fabricado para ser um carro que só por software eu mudo ele para ser um sei lá 2.0 para aumentar a potência dele e aí o que acontece quando que aumenta a potência quando o cidadão passar o cartão ele quer mandar um Pix para a fabricante lá dizendo olha que eu preciso de um carro mais potente agora vai ser software de novo vai ser software quanto mais a gente tiver software embarcado em outros produtos mais o que nós estamos falando aqui de lógica de produtos de informação vai valer também para produtos para outros produtos percebe nós temos essa vantagem inclusive que tudo que a gente pensa para a informática vai ser transferido para outros produtos na medida em que esses produtos passarem a conter mais tecnologia embarcada do que do que do que tijolos digamos assim do que do que do que itens físicos naquele produto não sei se faz sentido para vocês você está achando que eu estou viajando aqui muito difícil você acho que pensar por exemplo um carro hoje em dia a gente tem desma de uso de software embarcado e de atualizações dele que eu sei que teve um caso famoso que eles atualizaram o software para adicionar novas possibilidades no carro mesmo você sabe o que acontece hoje com o motor a maior parte dos carros novos quando você leva ele numa mecânica o que eles fazem a primeira coisa que eles fazem é conectar esse carro no sistema e o próprio computador do carro o sistema do carro vai indicar e vai dizer para ele o que está pegando então nós já temos isso já está acontecendo então não pode pensar assim naquele fusquinha meia meia os carros novos tem cada vez mais eletrônica embarcada e quanto mais eletrônica embarcada ele tem mais isso que eu estou colocando aqui como uma possibilidade de futuro mais vira realidade então tem é é uma questão de o quanto o quanto do valor daquele carro vai ser está diretamente relacionado a quantidade de ferro e plástico que tem ali e trabalho humano para construir aquela unidade ou em tecnologia eu tinha um eu não vou dizer o nome do carro aqui para não ser injusto com a empresa porque pode ser que tenha só dado azar mas enfim uma empresa francesa que fabrica carros aqui em Curitiba eu tinha um carro dessa empresa isso deve ter sido lá por 2000 e a empresa está há pouco de época aqui no Brasil acho que já deve ter sido lá por 2006, 2007 eu estava voltando de carro do interior do Paraná e parei minha esposa estava passando por Castro minha esposa falou tem uma amiga aqui vamos ver deixa eu ver se ela se ela está em casa ligou para ela a amiga chamou ela para tomar um café ele parou na casa dela para tomar um café antes de voltar para Curitiba desliguei o carro na frente da casa da moça lá tomamos nosso café na hora que nós fomos sair bati a chave não ligaram não ligavam uma panezinha elétrica alguma coisa assim aquele carro na época vocês verem como faz tempo aquele carro valia era um carro já usava tudo mas ele valia a princípio uns 15 mil reais o carro teve que vir inchado para Curitiba até aí tudo bem nessa altura do campeonato chegou em Curitiba levei no mecânico para consertar e aí ele não me dava relatório nada eu fiz isso ele ficou uma semana o carro lá eu falei cara você tem que dizer o que estava não é que nós tivemos que tirar o chip o chip era o controlador geral do carro e mandar para a empresa lá para eles avaliarem e eles não mandaram olha só mais uns dias veio queimou o chip queimou o chip troca o chip ele falou pois é podemos trocar você não quer saber quanto vai precisar eu falei é melhor saber eu sei que era 5 mil reais o chip eu achei que tinha sabe que na realidade não conseguiu nem entrar dentro do carro nem o alarme para desativar abrir o carro eu achei que tinha sido um problema do alarme no primeiro momento eu falei não foi 5 mil reais o carro ali é 15 5 mil reais para trocar o chip então pensa o carro tem um monte de ferro um monte de plástico e tem um chipzinho desse tamanho lá basicamente aquele chip ali é conhecimento o que foi trocado foi o chip um terço do valor do carro isso eu estou falando lá de 2007 nós estamos em 2022 infelizmente nunca mais passei por essa situação os meus carros os carros que eu tenho hoje são um deles é um Ford Fiesta que até a janelinha aquela janelinha de abrir manual ainda você vai fechar o carro você tem que ver que todas as portas estão travadas porque não tem trava elétrica não tem nada disso então eu não tenho mais noção de esse carro com certeza não tem chip ou não sei pode ser que até me assuste aí vou descobrir que tem que não com certeza ele tem o chip mas até o momento eu não precisei trocar o tal do chip mas o que eu estou querendo dizer para vocês quanto mais o carro dentro do carro for a tecnologia embarcada menos ou melhor mais a gente vai poder usar essa lógica toda aqui que nós estamos discutindo nesse capítulo para pensar também em produtos físicos isso tudo é o que nós estamos falando ainda da questão 7 então vamos avançar um pouquinho senão a gente não vê as questões que nós temos para hoje textão 8 por que a marca continua um ativo muito importante mesmo para empresas da web a gente até imaginava que isso não fosse acontecer lá no começo do comércio eletrônico todo mundo dizia estamos livres da marca porque a partir de agora quando alguém precisar de alguma coisa a procura na internet vai ser o menor preço o melhor preço vai levar mas por que marca continua sendo importante diga a marca é uma referência em qualidade pelo menos a gente deve considerá-la dessa forma a marca significa para o comprador essa empresa tem algo a perder se eu ficar insatisfeito quando você compra um produto sem marca quando você compra simplesmente uma barata que pode nem estar lá no dia seguinte a hora que você for reclamar a empresa não existe mais você tem o benefício daquele custo mais baixo mas você perde essa garantia digamos assim garantia entre aspas mas é uma garantia que é proporcionada pela marca uma empresa que tem uma marca a zelar é uma empresa que de certa forma respeita o relacionamento com os clientes respeita a percepção que os clientes a marca é nada mais do que a percepção que o mercado tem da seriedade do produto e da empresa por que a gente imaginava que a marca ia deixar de ser importante porque lá no começo do Google por exemplo a marca também era uma referência para lembrar do produto eu quero comprar alguma coisa tem tal marca então você já ia procurar por aquela marca quando você pode procurar direto pelo produto tem que achar vamos por isso aí vai no mínimo fazer com que todos os produtos se tornem mais próximos de uma commodity daquele produto que a gente não percebe grande diferença entre o outro acabou que a gente valorizou até ter transferido um pouco do poder da marca do fabricante do produto muitas vezes para o próprio vendedor principalmente na internet para a loja virtual que estava vendendo eu não sei o quanto vocês têm esse tipo de sentimento até hoje mas entre comprar um produto por exemplo na americanos.com ir numa empresa que você nunca ouviu falar pela internet o quanto você precisa ter desconto nessa outra loja que você nunca ouviu falar para você arriscar a compra dela e não da americana não sei pense aí um pouquinho e veja se você fosse comprar um computador quanto você estaria disposto a pagar mais caro diga dependendo do desconto você ainda desconfia se a marca é confiável ou não tem casos que o desconto é meio grande aí que você não vai mesmo porque o seguro morreu de velho então percebam que se alguém pensou aí em 10, 15, 20% de diferença de preço você ainda está optando por aquela marca agora estão falando até da marca do entregador marca do varejista que vai te entregar notem o quão poderosa é a marca marca nesse sentido de te garantir olha você está comprando eu vou te entregar lá no outro caso você está comprando mas é uma loteria você não sabe então por isso que a marca acabou ficando e valorizou-se muito essa marca do varejista da internet aí também e é por isso que cresceram muito empresas aqui no Brasil mais lá para trás americanos.com mais recentemente Magazine Luiza Via Varejo o próprio Mercado Livre se estabelecendo como meios de marcas confiáveis para você realizar comércio eletrônico por que continuamos a usar o teclado os gringos chamam de Kvert diga lá ele fala o design do layout quer que é o rio ele fala que seu nome é trocada e oitocentra e ele fala que até foi tentado criar algumas outras que fossem mais eficientes tipo uma que as cinco primeiras dentro do teclado eram atuais você teria mais acesso com acesso mais fácil aos lugares e isso diminuiria o tempo só que o que acontece se você for me dar dois exemplos se você por exemplo tentasse mandar uma empresa para colocar esse teclado mais deficiente até com seus funcionários se acostumassem no teclado você ia perder muito mais dinheiro do que ganhar tem curva a curva de aprendizado das pessoas nós todos mal ou bem a gente sabe usar esse teclado tem um outro teclado o teclado Dvorak que o Dvorak percebeu o seguinte o Dvorak não era brasileiro se ele fosse brasileiro ele ia pensar o seguinte como é que a letra que a gente mais usa no português que a letra A foi parar no linguinho da mão esquerda deve ser o pior dedo que a gente tem para digitar mas foi lá que foi parar a letra A o Dvorak não é possível a lógica do Dvorak era o teclado deve variar dependendo da língua o Victor falou aqui o teclado priorizar as vogais por exemplo nas línguas latinas em que as vogais predominam faz todo sentido se você pegar uma língua eslava que quase não tem vocal pronúncia me parece talvez ele diga não, eu quero priorizar que o C cedilha não é nem o C cedilha aquele C cedilha que tem o cedilha embaixo e o cedilha em cima da letra sei lá o Dvorak dizia o seguinte olha o teclado depende do idioma o teclado depende do uso que vai ser feito se você precisa de um teclado de alguém que vai estar de repente um operador que está lá usando a mão esquerda para fazer uma outra atividade e só a mão direita para digitar já vai ser um teclado para quem usa uma mão só se alguém não tem a mão direita vai ser um teclado para ganhar um auto e só a mão esquerda e assim por diante a ideia do Dvorak é um teclado ajustado desculpe o melhor teclado para cada situação né e aí vamos procurar um teclado de Dvorak aqui rapidinho deixa eu ver se eu acho aqui um um Dvorak aqui para mostrar para vocês eu sei que o caso do Dvorak é teclado japonês tipo o Vert não tem nada a ver com o layout proposta é o Vert é um layout é um layout padrão mas os franceses usam um teclado totalmente eu chego na França eu não consigo usar o teclado deles dá vontade de levar um teclado por sorte hoje ele leva um notebook mas antes as primeiras vezes que eu fui que eu ia sem computador daqui tinha que usar o computador deles por sorte como eles tinham vários professores estrangeiros a sala de aula tinha todos os teclados dos alunos eram todos os teclados francês mas o teclado do professor ele podia escolher dava para desconectar o teclado que estava lá e conectar um teclado internacional mas hoje por exemplo eu tenho até um problema esse notebook que eu tenho aqui ele tem um teclado brasileiro o CCD e tudo mais todos os micros que eu tive antes tinham teclado padrão americano então eu estou acostumado a fazer para fazer o CCD eu estou acostumado a fazer nem sei se é um acento eu faço quando estou usando esse teclado para mim eu tenho que ficar olhando para o teclado para lembrar como é que funciona então notem tem até a curva do aprendizado é importante aí deixa eu ver se eu acho aqui o layout do Dvorak deixa eu mudar aqui só para vocês conseguirem ver deixa eu ver se é melhor do que isso aqui deixa eu ver se eu acho aqui um que me tem é só cadê aqui imagens tá aqui está mais fácil eu peguei aqui eu já falei para vocês que o Dvorak ele varia dependendo do dependendo da situação tá deixa eu ver se é possível é é mais fácil até vocês localizarem o Dvorak mas eu coloquei aqui nesse aqui em cima tem lá de fato o Dvorak mostrando as letras as vogais aqui na mas continua sendo se veja esse Dvorak está aparecendo como o Dvorak o primeiro Dvorak que apareceu o ar continua lá no minguinho da mão esquerda mas a ideia dele era dizer assim teclados devem ser ajustados a necessidade individual das pessoas o que o Dvorak não levava em consideração gente no que o Dvorak não pensou justamente nisso que vocês estavam falando aí que que a a a a questão principal não é o uso que a gente vai fazer ou as nossas características antropomórficas sei lá quer dizer é muito mais o fato de que um teclado é algo que é usado em uma rede de usuários eu estou usando um teclado aqui no momento seguinte eu vou usar um outro teclado em uma outra máquina eu quero que seja igual é mais fácil para mim que seja igual mesmo que não seja mais eficiente para mim do que eu precisar carregar sempre o meu teclado embaixo do braço então foi isso aí que talvez não tenha feito o Dvorak vingar como como uma solução tecnológica melhor aliás ela é uma solução tecnológica melhor no sentido ele é bem mais eficiente depois que você aprende a usar o problema é esse custo de aprendizado e o fato de que além de tudo ele vai ser diferente para diferentes pessoas com diferentes características falando diferentes idiomas e tudo mais isso tudo fez com que bom se alguém quiser comprar um teclado de Dvorak aí entra lá alguém dá uma olhada para mim quanto é que custa lá no mercado livre um teclado de Dvorak professor oi um comentário esse custo que você menciona ele é monetariamente ou também como eu posso dizer porque na minha visão esses teclados como se eu fizer é muito melhor não sei se o senhor já viu esse teclado que é meio bipartido isso mas nota que aquele teclado meio bipartido ele é um teclado ergonômico né e a ideia não é mudar o layout das teclas é só fazer com que a posição do é isso? tem também mas tem os teclados que são muito melhores para a digitação tanto é que por exemplo em um campeonato de digitação a maioria do pessoal quando não fica padronizado às vezes tem esses teclados diferenciados mas o que eu ia comentar que eu acho que o custo em si não é nem monetário mas sim as pessoas sendo preguiçosas mesmo né porque quando você pega um teclado totalmente diferente para você começar a digitar as primeiras palavras já vai muito tempo né pois é Lucas esse é um custo todo custo é um custo monetário no fim das contas tá é claro eu entendo o que você está querendo dizer mas por que as pessoas são preguiçosas em mudar aquelas pessoas vai me dar um trabalho de mudar isso aqui para um outro modelo e essa mudança desse meu teclado para um outro modelo tem um custo a pessoa vai nem estar pensando em custo monetário na cabeça dela mas dá para a gente pensar sempre dá para converter no custo monetário tá diga Rodrigo tem um custo também de que eu posso aprender ou se não aplicar mas os computadores que eu usar a minha volta de celular eles não vão ser é exatamente essa questão alguém de vocês fala esperanto nessa turma aqui faz anos que eu não encontro nenhum aluno que fala esperanto o esperanto foi uma língua que foi concebida para ser a língua franca dos povos tá por que? o esperanto seria mais justo do que qualquer outra língua porque todos estaríamos falando uma língua que não é a nossa língua nativa em outras palavras alguém que quando a gente aprende inglês e tem que usar o inglês que é uma segunda língua para nós para se comunicar com alguém que fala inglês como primeira língua a gente está sempre em desvantagem o cidadão está falando o cidadão está usando o compilador mas estamos usando o interpretador você já aprendeu a diferença entre essas coisas na computação não que a gente tenha que traduzir tudo que a gente vai falar em uma língua estrangeira eu acho que a gente desenvolve um conhecimento em uma língua estrangeira que ela fica mais natural mas ainda assim a gente não tem a mesma naturalidade que alguém que nasceu falando aquela língua então o esperanto seria nesse ponto o mais justo porque todos os falantes de esperanto para todos aquela língua seria uma segunda língua o esperanto era uma língua fácil de falar porque ela foi projetada uma língua completamente projetada para ser simples para que os tempos verbais enfim fossem fáceis sem exceções só com as regras já pensou uma língua sem exceções em português quantas vezes a gente se bate às vezes até para escrever é uma palavra simples que ele fala o tempo todo mas na hora que ele vai escrever ele diz é com S ou CC dia por que isso? porque é um negócio cheio de exceções o esperanto então livre de exceções tinha tudo para ser um sucesso da mesma forma que o teclado de Vorak o problema do esperanto foi o mesmo problema do Vorak tem uma grande mudança que eu estou propondo parece muito bacana quem vai ser o primeiro a mudar? e fica todo mundo esperando eu mudo depois se tiver bastante gente mudada eu vou aprender esperando para ficar falando sozinho tinha um professor aqui da eletrônica que nós fomos para eu fui para a Alemanha como aluno ele já era um professor tem a impressão que ele deve estar se não se aposentou deve estar se aposentando aqui na UTF eu fui como aluno e ele foi como professor para a mesma universidade na mesma época em 1991 eu tinha feito aquela preparação que eu digo para vocês qualquer coisa que a gente vai fazer na vida melhor sem se preparar antes como eu quando entrei na faculdade eu já sabia que tinha uma possibilidade de fazer um intercâmbio na Alemanha comecei a estudar alemão então eu estudei quatro anos de alemão antes de ir para a Alemanha esse professor estudou seis meses esperanto cara, ele ficou fluente em esperanto eu vi ele falando esperanto lá uma vez ele encontrou alguém para falar esperanto e ele falava assim para quem não sabe esperanto era fluente em seis meses eu gastei quatro anos aqui e fiquei no final do ano lá talvez eu estivesse tão fluente em alemão quanto ele estava em esperanto quando saiu daqui então a língua parece fácil só que o que aconteceu nós chegamos na Alemanha e eu falava com todo mundo e ele estava o tempo todo lá parolas esperanto parolas esperanto procurando alguém que parolasse com ele e como eu disse eu só via ele encontrar uma ou duas pessoas ao longo de todo o tempo que ele estava lá isso numa época em que o esperanto ainda estava com mais visibilidade mas de novo notem isso também mostra essa lógica da informação aqui em plena atividade o ganhador leva tudo quem está ganhando continua ganhando se a maior parte das pessoas fala inglês como segunda língua existe um incentivo enorme para que mais gente aprenda inglês como segunda língua por mais que o esperanto seja mais fácil o esperanto pode ser melhor aliás isso acontece com frequência no livro eu cito lá um exemplo meio década de 80 e 90 que era quando eu estava estudando essas coisas o exemplo lá do Betamax e do VHS dois padrões de videocassete o VHS foi o que vingou não existe mais quer dizer se vocês pegarem se tiver um aparelho de videocassete e vier em casa posso garantir para vocês que vai ser o VHS não vai ser beta o beta era muito melhor tecnicamente só que o VHS se firmou no mercado por quê? porque eles perceberam a lógica da Microsoft disseram o importante não é ter a melhor qualidade não é ter o melhor produto o importante é ter mais usuários então o que eles fizeram por um lado eles tentaram mais rapidamente colocar nas videocadoras na época filmes em VHS eles fizeram parceria com um monte de empresas que produziam conteúdo para produzir em VHS e aí a Sony que tinha lá o padrão beta e que se achava toda poderosa porque tinha o melhor padrão ficou chupando o dedo o mercado não é do melhor produto o mercado é daquele produto que consegue mais produto de informação que consegue uma adesão mais rápida de mais gente porque depois já tem um monte de gente usando de fato aí você chega numa videolocadora lá na década de 90 ia procurar vídeos tinha uma prateleirinha num canto lá de filmes beta e o resto da loja inteira de filmes VHS se você ainda tivesse na dúvida de que padrão você ia comprar aliás se você já tivesse um videocassete beta você ia jogar no lixo e comprar um VHS por mais que a qualidade fosse pior vamos adiante lá com as nossas questões o que é o aprisionamento do cliente pelo fornecedor e de que forma está relacionado com os custos de troca acho que está falando bastante disso acho que esse aí está tranquilo podemos ir adiante não tenho dúvida o que o Kahoot fez comigo e conosco ele primeiro nos permitiu usar de graça por um bom tempo enquanto nós estávamos usando de graça eu coloquei todas as questões lá dentro trabalhando para colocar montar todos os Kahoot bastante trabalho para montar tudo aquilo tem um custo elevado já encorrido a gente se acostumou a usar o Kahoot tem vários fatores ali que eram todos levando a um aprisionamento tecnológico e ele começou exatamente com aquele olha isso se eu tentar cobrar do Alexandre Jalicara ele vai encontrar uma outra solução gratuita ou ele vai tentar ou ele vai optar por um outro tipo de aula então eu entrego para ele de graça eu sempre digo é a lógica do vendedor de cocaína de um produto legal então não é bem a lógica do vendedor de cocaína mas é ele te entrega de graça até a hora que ele percebe se está aprisionado e aí ele começa a cobrar eu tenho a impressão que o Kahoot errou um pouquinho comigo eu ainda não estava disposto a pagar eu precisava de estar um pouquinho mais aprisionado mas eu não sei daqui a um semestre que vem eu digo para se eu estiver usando o Kahoot com a turma do semestre que vem vocês sabem que é porque eu paguei ou porque ou porque eu paguei ou porque eles perceberam que eu não ia pagar e resolveram me dar mais fazer usar a política do Winhar dizer assim nós vamos ter que deixar usar mais um pouco naquela tentativa de continuar mais ou menos vamos dar mais uma linha para o peixe aqui depois nós damos mais uma fisgada então eu acho que sim acho que eles estão usando exatamente essa lógica tenta entregar de graça alguma coisa para ver se o cliente percebe e notem gente eu não estou criticando de forma alguma isso aqui é uma forma de você fazer inclusive tem que avaliar muito bem porque se o Kahoot não conseguir me fazer pagar pelo produto nesse momento eu diria sim eles perderam o negócio porque eles me entregaram de graça tudo bem que o custo para eles me entregar de graça era muito baixo mas eles perderam depois de entregar de graça de eu usar os servidores deles durante três semestres eles podem acabar perdendo o potencial do cliente de novo em todo caso você tem que pensar qual é o meu modelo de negócio o que eu percebo aqui no Kahoot e eu não sei exatamente qual é o modelo de negócio deles como é que eles pretendem ganhar dinheiro se a ideia deles é trabalhar com escolas até acho que para nível superior acho que é difícil eles se apresentarem a gente brinca aqui acho que é um joguinho bacana e tudo mais para a gente mas é uma coisa assim meio que puxa vida se os nossos ministros da educação dos últimos anos soubessem que tem um professor universitário aqui usando o Kahoot ele ia dizer além de dar pelado na universidade ainda ficam ensinando os alunos com Kahoot como é que pode dar certo a universidade desse jeito então de novo eu acho que o foco deles não está no nível superior eu não sei nem se o foco deles está necessariamente em educação mas tem que entender é sempre importante se nós fôssemos aqui até seria interessante desafio para nós que se nós fôssemos os estrategistas do Kahoot que tipo de negócio a gente deveria estar enfatizando o que que a gente quais são os clientes que a gente ia querer aprisionar de alguma forma e o que que a gente ia estar entregando para eles de modo que eles mesmo se sentindo aprisionados estivessem dispostos a pagar pelo serviço eu confesso que o que eles entregavam para nós de novo o foco deles não é não é uma turma de de faculdade mas o que eles entregavam para nós era pouco para justificar o vamos dizer o que eles queriam cobrar de mim tanto que eu estou mais propenso a descontinuar alguns mesmo ou verificar se a gente deixar de continuar usando de graça para nós inteiros tá onde é que nós estamos esse aqui é interessante olha cite cite exemplos de aprisionamento em função do hardware do software e do serviço eu sempre digo que aprisionamento de de hardware ele é menos poderoso do que os outros diga lá Wesley eu vi você por aqui como é que você está online ah entendi é por isso que tem pouca gente aqui hoje se não tiveram aula antes ah tá é eu vi você pelo corredor mas beleza vai lá isso isso É, e o mais interessante é que daqui a um tempo, se é que já não acontece com você, daqui a um tempo você não está mais nem olhando os outros para ver. O outro, você diz, ah, o outro tem o custo de entrega ainda. Você já assume que os preços são mais ou menos iguais e que do outro lado vai ter o custo de entrega. Quando, na realidade, pode ser que o outro seja o produto até mais barato em função de ter um custo mais elevado de entrega. Mas o Amazon Prime é ainda mais, funciona ainda mais dentro dessa lógica aqui, quando a gente pensa que ele vende essa comodidade, vamos dizer, do frete grátis, mas ao mesmo tempo ele entrega um monte de produtos virtuais, que não tem custo nenhum para ele gerar, mas que você percebe como tendo valor. Pelo menos era assim, quando eu morava nos Estados Unidos, eu não tenho a Amazon Prime aqui, mas lá o Amazon Prime me dava, além do frete grátis, ele me dava acesso ao canal de televisão da Amazon e uma série de outros benefícios que eram benefícios ligados a produtos totalmente virtuais, ou seja, daqueles produtos que não tem custo nenhum de produção e que o custo de reprodução, desculpe, que tem só o custo de produção e não tem custo nenhum de reprodução depois. É assim que funciona aqui também? Ah, legal. Bom, mas vamos lá, aprisionamento em função do hardware, quem é que me dá exemplos? Ah, o exemplo do texto é o custo de tinta, né, professor? As impressoras são ligadas. É, no texto eu falo lá das impressoras jato de tinta, que muitas vezes são vendidas a um preço bem barato, quase que no supermercado, né? E depois quando você vai ter que trocar o cartucho, você percebe que o custo do cartucho é elevado. É claro que a gente aqui no Brasil já deu jeito pra isso, né? O pessoal consegue depois usar, tentar usar cartuchos remanufaturados, o que quer que seja, mas essas empresas tentam fazer isso ser difícil. Notem que ela procura usar um cartucho que só serve pra impressora dela e procura tornar o mais difícil possível de você conseguir se abastecer de tinta em outra, por outra via que não seja comprando o produto original, tá? Mas essa é a ideia do aprisionamento em hardware. Eu lembro também quando eu morava nos Estados Unidos, infelizmente não fizeram isso na minha rua, mas na rua de trás da minha, teve um dia que as pessoas acordaram de manhã, tinha na frente da casa delas, cada um tinha uma máquina daquelas fazer café, tipo essas Nespresso, era uma marca deles lá, mas os caras sempre deixaram em presente pros moradores, pensando no quê? Bom, agora você vai comprar as cápsulas. Vejam, esse aprisionamento de hardware, ele pode ser em função de algum acessório que você tem que comprar, e que tem que comprar com frequência, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa no aprisionamento de hardware também em função de, se eu já uso o hardware de uma empresa, no futuro comprar o hardware, mesmo que seja uma versão mais nova, me traz aquela curva de aprendizado. Mas no hardware isso funciona menos do que no software. A gente fica mais prisioneiro do software do que do hardware. Professor, diga, Guilherme. Aquele conta da obsolescência programada sem o abuso desse aprisionamento de hardware? Eu acho que a obsolescência programada pode levar, e é claro, a empresa, vamos pensar que a obsolescência programada está como sendo aquela, que é o que acontece, aquele produto que para de, tinha tudo para continuar funcionando, mas para de funcionar, e você vai dizer, por que parou? Simplesmente que querem que eu compre mais um. Isso vai ser tanto mais efetivo para a empresa, quanto mais ela conseguir garantir que você vai comprar dela mesmo, e não do concorrente. Porque às vezes o que acontece é, você compra um produto, ele dura muito pouco, você diz, não, a marca é de má qualidade. Mas eu diria que em geral, a obsolescência programada tem a ver com o cálculo que a empresa faz de o quanto você é prisioneiro dela. E vai ter tanto mais obsolescência programada, quanto mais ela sentir que você é prisioneiro. Se ela sentir que você vai escapar para o concorrente, talvez ela prefira fazer o produto dela funcionar por mais tempo, porque aí ela vai perceber que você vai valorizar mais a marca dela por essa durabilidade maior do que o benefício que ela teria de tentar vender na sequência. Mas não tenha dúvida, no passado eu lembro, a minha avó, meus avós moraram, meu avô era militar, e eles moraram em todo o interior, em tudo que é canto do Brasil. E quando eles casaram, meus avós casaram, imagina que deva ter sido lá por 1936, 35, sei lá, porque o meu tio mais velho é de 37, se não me engano, em 1936 eles compraram, ganharam uma geladeira americana, que já deve ter vindo de navio até o Brasil, e essa geladeira acompanhou-os pelo Brasil, foi para o interior do Mato Grosso, interior do Paraná, e eles moraram em dois vizinhos, gente. Na época que eu acho que lá em dois vizinhos eram só eles e mais uma família, porque eles moraram em dois vizinhos na década de... acho que no final da década de 40, eu comecei na década de 50, e essa geladeira acompanhou-os a vida inteira, depois vieram para... se fixaram definitivamente, morreram de Curitiba, mas viajaram para o Duquecanto, vieram quando se aposentou, veio morar em Curitiba de novo. essa geladeira de 1936 ainda funciona, está na casa de uma prima minha. É claro que hoje ela liga só de vez em quando para fazer um charninho, quando tem uma festa, quando tem uma roupa de gelar, gelar a cerveja, porque as primeiras paredes da geladeira são... tem 10 centímetros de grossura, a porta, aquelas portas, obviamente não tem lugar para botar garrafa pet, não tem lugar para botar garrafa nenhuma, a porta é uma chapa assim, o consumo de energia é enorme, mas o fato é, essa foi uma geladeira que foi feita para durar a vida inteira. Quanto tempo dura uma geladeira hoje? Uns 5 anos, 10 anos com muita sorte, de certa forma, o que as empresas estão fazendo é, ao invés de vender uma geladeira, elas te vendem um produto de emprestação, te vendem quase com serviço, a cada 5 anos você passa, você paga mais uma parcela e leva mais um pedaço da tua geladeira. Pensa que a geladeira é uma caixa para gelar, enfim, para refrigerar os seus alimentos por 70 anos, 100 anos, eles falam, a cada 5 anos você vem aqui, paga mais um pouquinho e te entrega mais um pedaço, que substituiu o pedaço da geladeira. Isso para mim é obsolescência programada, se na década de 30 eles conseguiam fazer uma geladeira que durasse 80 anos, já tem 80 anos, não, não é mais, na década de 30, 90 anos já tem, se lá eles conseguiam fazer uma geladeira que durasse 90 anos, obviamente depois disso, era de se esperar que durasse muito mais. Quanto ano você tem? Eu tenho 55. Você tem que ter as particulares. Essa câmera? É. Então, olha lá, e tem quantos estão funcionando? É. Eu mais novo? Eu mais novo? É. 55. Vamos lá. Vocês me falaram do aprisionamento do hardware. Vamos lá, aprisionamento de software. Aprisionamento de software, exemplos. O software tem um monte, gente. O próprio Windows, a Microsoft nos aprisionou. o que mais? De software. Pense aí. Vai lá. Eu, por exemplo, eu sou, eu sou de certa forma, todo software que você gasta um tempo enorme para aprender, depois, o concorrente dele pode ter a mesma funcionalidade, você não vai nem olhar. Então, o software que vocês usarem, se é software que exige um pouco mais de tempo para aprender a usar, eu posso garantir para vocês que o nível de aprisionamento vai ser grande. Você ia falar algum... É, você ia citar o Google. O Google. Pois é, o Google eu não sei o quanto ele nos... o quanto ele nos aprisiona. Você estava falando do Google, qual parte do Google? Acho que em geral... Se você for pensar assim, o Google buscador, a gente, de certa forma, eu diria, o Google me parece que a gente é mais fiel do que prisioneiro dele. De repente, se o Bing começar a gerar melhores resultados, a gente talvez migre. A questão é, a gente vai nem saber se o Bing fornece melhores resultados, porque a gente é tão fiel, e lembra que fiel ou prisioneiro são a mesma coisa para nós. Então, você tem razão. O Google nos aprisiona porque a gente nem sequer busca alternativas. Alguém perguntou lá? Diga lá, Luiz. Então, tem algum serviço de streaming que no início que ele estava com o preço, daí, depois que o bebê falou, bota, a gente vai avançar, mas se você pegar até a certa data, você vai pagar esse preço menor para sempre. Então, a gente vai pagar 15, a gente vai pagar para sempre, a gente vai pagar para 25. Daí, tipo, eu acho que isso dá um avisionamento útil. Então, eu consegui por 15, eu saí, isso aqui, eu vou no outro lado e a 30, aí, eu quiser voltar e começar a pagar assim. Eu acho que é, e tem um outro aprisionamento que acontece às vezes, o aprisionamento às vezes acontece por causa do custo de troca. Todos esses softwares que são de graça por seis meses, mas você já tem que colocar um cartão de crédito. Ou de graça por um mês, mas você tem que colocar o cartão de crédito. Notem que existe uma chance grande de você dizer assim, tudo bem, eu vou colocar meu cartão de crédito e eu vou lembrar aqui depois e vou cancelar. Mas notem que esse cancelar envolve um esforço. que muita gente não faz. E daí ele chegou lá, deu 30 dias, e no dia seguinte ele não recebe um e-mail dizendo assim, olha, amanhã nós vamos te cobrar, então se você não quiser cancele hoje. Ele recebe um e-mail dizendo, já cobramos, você, acordado, você tem que usar por 30 dias, de graça, como já é o 31º dia, a gente entende que você resolveu aderir, muito obrigado por ter aderido, agora você tem para esse produto para o seu uso pelo próximo ano. e daí você diz, o ano que vem eu tenho que lembrar, vou marcar aqui na minha agenda para cancelar dois dias antes. Chega lá no ano seguinte, você esquece, de repente, você usou um mês de graça e pagou dois, três anos depois porque perde as datas. Isso quando a empresa não é maliciosa no sentido de tornar difícil você se descadastrar do serviço. às vezes é fácil você se cadastrar mas se descadastrar depois não é tão simples. Tudo isso envolve aprisionamento em algum grau. E aprisionamento pelo serviço? O exemplo que eu dei acho que no livro lá foi do e-mail, de certa forma, depois que a gente usa um e-mail por muito tempo, trocar o e-mail gera inconveniência para a gente e gera inconveniência para os outros. Você volta e meia tem algum conhecido que manda uma mensagem dizendo troquei meu e-mail por favor a partir de agora mandem o e-mail desse novo e-mail. Eu digo como é que você que eu lembro? Talvez se alguém tiver algum software de e-mail bem organizadinho que você vai lá e mantém em contato mas mata o esforço ele exige o esforço de todo mundo. Não vou fazer isso. O que vai acontecer é que na próxima vez eu vou torcer para que de repente esse e-mail que ele mandou novo me dê as duas para os primeiros e meios e eu mando para os dois. Mas o fato é que trocar de e-mail gera um inconveniente grande para a gente que se a gente avaliar talvez a gente não troque nunca de e-mail. Talvez até você passe a usar um outro e-mail por algum motivo mas daqui a pouco você vai lá estar com 4, 5 e-mails diferentes. Eu me lembro que eu tinha um e-mail pago que eu fiquei pagando por anos apesar de existir uma série de e-mails gratuitos que eram de melhor qualidade. eu fiquei pagando aquele e-mail por anos porque de vez em quando chegava a falar um contato de algum cliente quando eu tinha empresa e se eu perdesse um daqueles contatos valia 10 anos de pagamento do e-mail. o e-mail era lá sei lá como se fosse hoje 20 reais por mês é bastante mas é bastante quando ele pensa que tem tanta opção de graça mas ainda assim 20 reais por mês eu estou falando 240 reais por ano e se um cliente lá dissesse para você que você quisesse serviço para mim e o serviço fosse um serviço de 10 mil reais e eu perdi simplesmente porque não acessei o e-mail do cara percebe? Então esse tipo de serviço gera aprisionamento também porque a gente percebe que o custo de abortar o uso de parar de usar é maior do que o benefício que eventualmente a gente pode ter. Por que os programas de lealdade são considerados como uma forma de aprisionamento? Já falamos disso no mínimo são os dois lados da mesma moeda mas pense aí toda vez que vocês vão ali no shopping e recebem aquele cartãozinho lá se vão comer um hambúrguer lá numa loja num restaurante desses de comida rápida e aí eles se dão um cartãozinho e dizem cartão de fidelidade eles chamam de fidelidade marca um tiquezinho lá quando você tiver 10 esse aqui você ganha um hambúrguer de graça você fica prisioneiro durante aquele tempo que você quer ganhar um hambúrguer de graça então significa que você vai 9 vezes vai 10 vezes lá pra ganhar de graça esse não é um bom programa de aprisionamento que depois que você ganha de graça você está livre aí você pode começar um novo ciclo de aprisionamento com aquele mesmo fornecedor ou você pode optar por ser prisioneiro em outro lugar tem ciclos de aprisionamento que são mais sofisticados que esse que você quando você chega lá no 10 você até recebe aquele prêmio mas você ainda continua tendo alguma coisa que ainda te mantém vinculado então esses programas de fidelidade baseados em simplesmente vem aqui 10 vezes que é a 11ª de graça é mais ou menos que te dá um desconto de 10% só que ele só te dá esse desconto de 10% depois de você consumir o produto 10 vezes então isso aí funciona mas tem meios mais sofisticados se esses caras aprendessem aqui com a lógica do mercado de informação eu acho que eles poderiam avançar bastante no esquema de na sofisticação do produto deles por exemplo uma das coisas que eles podiam fazer é versionamento a gente já falou aqui vem de acordo com a cara do freguês quem for almoçar às 11 horas da manhã devia ter desconto quem for almoçar depois da 1h da tarde devia ter desconto comparado com aqueles que tiverem que almoçar do meio dia ao 1h porque isso ajuda a empresa a trabalhar melhor a sua capacidade produtiva e conseguir atender mais gente até porque se entre meio dia e 1h da tarde vai ficar com uma fila enorme e vai perder clientes que vão perceber não está muita fila que eu vou lá em um outro talvez vale a pena ele vender mais barato uma versão do produto que é aquela versão que tem uma certa inconveniência você vai ter que comprar antes do meio dia ou vai ter que vir depois da 1h da tarde versionamento assim são importantes por que o aprisionamento baseado em informação tende a ser mais durável que o decorrente de utilização de equipamentos a hora que o equipamento para de funcionar ou você tem que trocar acontece mais ou menos com o que acontece com a lojinha lá que te deu um desconto ou que te criou um programa de fidelidade que depois de 10 compras você se libertou o hardware quando ele para de funcionar você tem que trocar aí você de certa forma está livre para trocar é claro tudo depende do quanto aquele hardware é diferente de outros pode ser que exista o aprisionamento de hardware mas o aprisionamento de hardware é menor agora o aprisionamento de bancos de dados por exemplo tende a ser maior você não consegue escapar dele tão fácil o custo de converter que eles teriam dado para um outro sistema talvez seja maior eu tinha falado que nós precisávamos ainda hoje e quero usar isso só para falar nós falamos em 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 versionamento em criação de versões diferentes do meu produto e eu disse quantas versões a gente deveria ter no mínimo qual é o número ideal de versões de um produto três sabe por que a gente tem uma na dúvida se a gente não sabe se ele quer mais barato ou mais caro do meio parece ser razoável então três versões seria o possivelmente ideal uma versão que é bem baratinha que é mais baratinha mas que falta muita funcionalidade uma versão que é que tem toda a funcionalidade mas que é para ser absolutamente cara para que você fique com aquela sensação opa essa do meio aqui está legal então em geral uma empresa quando ela tem três versões ela está te empurrando para a versão do meio vocês vão notar assim que ele e notem que esses programas por exemplo eu falei aqui nos programas de antivírus em geral ele tem o gratuito que tem a conveniência enorme de ser gratuito daí ele tem uma versão que é aquela que ele quer que você compre que é a mais baratinha dele mas que cobra todo mês cinco reais por mês ou você paga um mês por ano mas enfim e daí ele tem outras versões mais caras para você fazer pensar opa mas aqui vale a pena essa aqui ou às vezes ele tem versões mais caras ele põe aquela aquela que ele quer te vender ele põe ali com um desconto extra não sei o que mas ele normalmente existe uma clara indicação de olha essa aqui é que eu quero que você compre e por incrível que pareça é aquela que atrai atenção do cliente justamente porque ele faz as outras parecerem menos interessantes então é claro posso ter mais versões posso mas se tiver versões de mais eu vou confundindo a cabeça do cliente muita opção acaba sendo pior do que pouca opção mas pouca opção tem que ser assim pouca opção com qual que diga claramente aqui eu estou certo se eu for por aqui então as empresas vão procurar fazer isso vão procurar gerar alguma versão ali que você diga essa é a pra mim a Microsoft normalmente tem mais do que 3 versões porque ela tem a versão gratuita é o demo é o alternativo no caso deles não é nem uma versão gratuita enfim é um fico de olho de ser chatos para a pirataria tem a versão estudante porque estudante para ele é importante porque o seu estudante está sendo aprisionado o estudante ele quer que aprenda a usar o software dele para depois pagar a licença full lembra ele não precisa cobrar agora ele pode cobrar daqui a 10 anos vai ser até melhor porque agora teu tempo não vale nada então a tua percepção de valor do produto é pequena mas daqui a 10 anos quando o teu tempo valer bastante ele pode cobrar pelo que vale o teu tempo daqui a 10 anos porque ele vai cobrar pelo preço da hora do estudante ele tem que cobrar pela hora do do bacharel em sistema de informação já lá na empresa quando você dizer cara gastei tanto tempo aprendendo isso aqui que agora vale a pena pagar esses esses duzentão o que quer que seja lá que agora pode aparecer um monte de dinheiro e lá vai aparecer menos de dúvida ele tá vendendo pela cara o freguês mas se você quiser agora tem uma versão barata pra você talvez até seja de graça que é de fisgar depois tem a versão home office vamos dizer porque aquela pô em casa o cara não tá ganhando dinheiro com isso se a pessoa não tá ganhando dinheiro com um produto o valor pra ela a percepção do valor é menor porque ela diz assim é algo pra mim é conveniência é bom ter mas eu não preciso e depois tem aquela versão profissional o profissional é o cara que precisa ele não consegue trabalhar então esse cara valoriza eu percebo pra eles vale a pena ter várias versões mas pra outros produtos criem três versões duas que você não quer que o cliente compre mas elas estão apontando pra óleo naquela que você vai fazer seguramente você vai fazer o melhor negócio você não quer que o cliente fique na dúvida será que é essa ou aquela porque se ele ficar na dúvida ele não compra nenhuma nem outra você quer que ele olhe e diga claramente essa aqui é pra mim eu não sou nem tão burro que nem aqueles caras que tem que usar a versãozinha básica lá mas eu também não sou um usuário tão susticado que precisa usar essa versão caríssima eu vou lá do meio do caminho que essa tá com preço solicitado pra mim gente de lógica do mercado de informação acho que era mais ou menos isso tchau tchau